Olá, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Daremos início ao webinar Projeto Estratégico MP Moradia. Apresentamos a mesa de abertura, o excelentíssimo doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o excelentíssimo doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador de Justiça, Diretor da Escola Superior do Ministério Público, o excelentíssimo doutor Mário Augusto Vicente Malaquias, Procurador de Justiça, Secretário Especial de Política Civil de Tutela Coletiva e Coordenador-Geral do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis de Tutela Coletiva. Convidamos, excelentíssimo doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para a abertura do evento. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos ao espaço virtual do nosso Ministério Público do Estado de São Paulo, novo espaço da nossa Escola Superior do Ministério Público, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. O evento hoje é o webinar Projeto Estratégico MP Moradia. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Convidamos o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público, para a sua saudação. Bom dia a todas e a todos. Um bom dia especial ao nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, onde eu também aproveito para cumprimentá-lo, já que esse webinar do Projeto Estratégico MP Moradia é um programa, é uma ação do Ministério Público visando a democratização da discussão dessa questão tão complexa na cidade de São Paulo e em todas as cidades brasileiras. Então, eu gostaria de cumprimentar a Procuradoria-Geral de Justiça, o Centro de Apoio Operacional Cível e Habitação e Urbanismo, nas pessoas do doutor Mário Malaquias, o coordenador, na pessoa do doutor Marcos Vinícius Monteiros dos Santos, que, na verdade, foi o grande idealizador desse evento, viu, Marcos? E eu gostaria de agradecer desde o início o chamamento da Escola Superior para que estivesse ao lado de vocês participando disso, tendo em vista que cumpra a nossa Escola Superior apoiar as ações dessa natureza, já que o que aqui será discutido reverterá em acréscimo ao conteúdo de formação de todos os integrantes e aqui membros e servidores que devem estar aptos a defender na perspectiva do bem-estar da comunidade, ainda mais em época de pandemia, quando a humanidade foi colocada em prova e as cidades brasileiras escancararam as suas profundas e complexas desigualdades e o despreparo para momentos como estamos passando, a garantia do mínimo existencial relacionada à oferta de moradia e de condições mínimas das cidades. Basta ver o número da população de rua, onde nós vemos verdadeiras famílias vivendo na rua numa perspectiva um pouco diversa daquela que já era muito trágica e complexa e a quantidade de imóveis desocupados no centro da cidade de São Paulo. Então, é um diálogo do MP para fora, essa é uma característica do Dr. Mário Luiz Arrubo, nós não falamos com a gente mesmo, nós falamos com a sociedade e esse é mais um evento que se destina a isso. Então, Dr. Mário, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, queria cumprimentar os expositores, o Dr. Benedito Roberto Barbosa, a arquiteta Hermínia Terezinha Menon Maricato, o arquiteto João Sete Pereira, perdão, Ferreira, o Marco Antônio Carvalho Teixeira, o Marcos Vinícius, que também será expositor, e o comediador Dr. Mário Malakias. Além, em nome do Dr. Zenon Lutuf Tercius, promotor de justiça aqui presente, assessor da escola, cumprimentar toda a equipe que tornou possível esse evento. O currículo dos senhores será melhor lido quando das exposições, tamanha a vastidão do conhecimento dos senhores. Muito obrigado, parabéns, Dr. Mário, parabéns, Ministério Público. Bom evento. Convidamos o Dr. Mário Augusto Vicente Malakias, secretário especial de Política Civil de Tutela Coletiva e coordenador-geral do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado de São Paulo, para sua saudação. Bom dia a todos e todas. Uma especial saudação ao Dr. Mário Luiz Sarrubo, nosso procurador-geral de Justiça, por nos permitir o desenvolvimento de projetos que vão ao encontro da população, aquela mais vulnerável, que precisa de moradia na cidade de São Paulo, em todo o nosso estado. Esses projetos se espraiam, esses exemplos se espraiam para todo o território nacional. Um bom dia ao Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, diretor da nossa Escola Superior do Ministério Público, por estar sempre atento e ser um parceiro indispensável do Centro de Apoio, nos projetos que são desenvolvidos, sempre abrindo espaço para que possamos realizar eventos, webinars, levar o conhecimento da população, do público, como o senhor mesmo já disse, o que está sendo tratado dentro do Ministério Público, revelando, inclusive, a transparência da nossa instituição. Então, muito obrigado pelo pronto atendimento às nossas solicitações. A escola tem uma agenda muito apertada e, ainda assim, a escola sempre encontra espaço para que o Centro de Apoio Cível possa apresentar projetos, realizar seminários. Essa parceria com a Vossa Excelência é indispensável. Então, parabenizo o Dr. Paulo e toda a equipe da Escola Superior do Ministério Público. Cumprimento a professora Hermínia Maricato, professora da FAO USP, amiga nossa do Ministério Público, já de longa data. Cumprimento o professor Marco Antônio Teixeira, da Faculdade da FGV. Muitíssimo prazer em tê-lo conosco. Cumprimento o professor João Sétio Itaker, também da FAO USP, também parceiro do Ministério Público. Cumprimento o Dr. Benedito Roberto Barbosa, coordenador também dos Centros de Movimentos Populares. parceiro nosso, está sempre municiando o Ministério Público de informações muito úteis na área de moradia. Eu agradeço a todos e devolvo, e principalmente agora cumprimento o Dr. Marcos Vinícius, que é o idealizador também desse evento e do projeto de moradia que vai ser apresentado. Agradeço e devolvo a palavra cerimonial. Devolvemos a palavra a sua excelência, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Vou ser bem rápido e objetivo, mas eu tenho que pontuar algo importantíssimo, que é a importância deste projeto estratégico MP Social. é o primeiro que tinha que vir do nosso querido colega Marcos Vinícius Monteiro dos Santos. A todos os nossos convidados, eu vou fazer a saudação de praxe já já, é que eu estou, de fato, muito empolgado com esse projeto, porque nós já tínhamos, idealizávamos um Ministério Público com projetos estratégicos e um Ministério Público que pudesse, através do diálogo interno, do diálogo com a comunidade científica, do diálogo com a população, pudesse pautar a sua atuação, identificar vulnerabilidades e, a partir disso, pautar, construir um modelo de atuação que pudesse efetivamente nos trazer a tão desejada transformação social. Ainda em campanha, ainda projetando esta gestão à frente de um Ministério Público, o nosso querido colega Marcos Vinícius Monteiro dos Santos já se entusiasmava com esse aspecto do projeto de campanha, do projeto de gestão institucional. E, logo que assumimos, ele foi, como um dos maiores entusiastas, começamos a dialogar e construir, e entendemos que esse projeto estratégico MP Moradia, era algo fundamental. Ainda mais num momento em que, num momento de pandemia, num momento em que a população de rua aumenta muito, num momento em que o Ministério Público não pode se omitir, o Ministério Público não pode ficar de braços cruzados assistindo ao aumento da desigualdade social, porque isso afronta algo que é muito importante para todos nós, e algo que é a baliza do nosso Estado Democrático de Direito, que é a Constituição Federal. Igualdade para todos, igualdade de oportunidade para todos. Então, esse projeto é um projeto que me entusiasma muito. E eu estou muito feliz de hoje, contando aqui com a nossa Escola Superior do Ministério Público, nosso ilustre diretor, querido amigo Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, como disse o Mário Malaquias, ele não tem agenda, mas ele cria espaço na agenda para nos ajudar a construir os projetos mais importantes da nossa instituição. É uma escola de Ministério Público, não é uma escola de meia dúzia, não é uma escola de poucos, é uma escola de Ministério Público, é uma escola que está a serviço da instituição e, por óbvio, da sociedade. Muito obrigado, Paulo Sérgio, em seu nome e cumprimento a toda a sua valorosa equipe de promotores de justiça e também de servidores. Mário Malaquias, muito obrigado mais uma vez por estar ao nosso lado nesses projetos, nesse projeto de gestão do Ministério Público e contar com o seu entusiasmo sempre com as causas sociais. Tão importantes porque nós precisamos, na verdade, o Ministério Público tem múltiplas atividades, múltiplas funções mas, eu digo mais, múltiplos deveres, combate ao crime organizado, às questões ambientais, mas as questões que envolvem direitos humanos, habitação, esse nosso lado social é um lado também muito importante que não pode ficar de lado. E nós vamos ressaltar, realçar esse lado social da nossa instituição com esse projeto estratégico MP Social e com o nosso projeto estratégico, nosso, eu já digo nosso, viu, Marcos, eu sei que é seu, mas é nosso, de coração, o projeto estratégico MP Moradia. Então, obrigado, Mário Malaquias, claro, uma saudação especialíssima àqueles da comunidade científica, dos movimentos populares que nos acompanham hoje, o Benedito Roberto Barbosa é coordenador da Central de Movimentos Populares de São Paulo, portanto, é alguém que está habilitado a discutir de forma franca e honesta conosco as questões de moradia. E o que dizer da professora Hermínia, do professor João Sete, do nosso cientista Marco Antônio, e todos aqueles que estarão debatendo conosco hoje. Então, uma grande alegria às portas do Ministério Público, o Ministério Público é da sociedade e nada melhor do que discutirmos com a sociedade os nossos projetos para que a gente possa atender cada vez melhor o destinatário do nosso trabalho, aqueles que acreditam na instituição Ministério Público. Então, era isso que eu queria dizer, me perdoem a empolgação, porque, de fato, é um momento muito especial para mim. O Projeto Estratégico MP Social, insisto, é algo que, eu diria, me incentivou a procurar, assumir a Procuradoria Geral de Justiça para mudar um pouquinho os rumos da nossa instituição, porque nós sentíamos, né, Marcos, Paulo Sérgio, Mário Malakias, que era necessário esse desvio de prumo para resgatarmos um pouco, resgatarmos um pouco não, resgatarmos muito o nosso lado mais social. É isso aí, vamos ouvir aí os nossos expositores, é muito importante esse debate, muito, muito, muito obrigado a todos e todas pela disponibilidade em estar conosco nesta data. Devolvo a palavra ao cerimonial e vamos aí que tenhamos uma excelente e produtiva manhã. agradecemos os pronunciamentos da mesa de abertura e convidamos o doutor Mário Augusto Vicente Malakias, Procurador de Justiça, Secretário Especial de Política Civil de Tutela Coletiva e Coordenador-Geral do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Civil de Tutela Coletiva do Ministério Público do Estado de São Paulo para presidir os trabalhos e recepcionar os nossos ilustres palestrantes. Com a palavra o doutor Mário Malakias. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado ao seu Procurador-Geral pelas palavras e este projeto do Ministério Público Social me sinto também assim como a Vossa Excelência no dever de implementá-lo e estamos aqui para trabalhar para que ele dê certo, ele prossiga. Vou pedir licença para ler uma breve síntese do currículo dos nossos convidados porque ele é muito extenso mas vou ler uma breve síntese. A professora Hermínia Maricato que está aqui conosco ela é professora aposentada da Faculdade de Arquiteto e Urbanismo da Universidade de São Paulo atualmente é professora visitante do Instituto de Economia da Unicamp Universidade de Campinas e professora colaboradora da pós-graduação da FAUSP ela é fundadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP ela foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de 1989 a 1992 no Governo Federal ela foi secretária executiva do Ministério das Cidades de 2003 a 2005 e me permita professora em nome do Ministério Público sei que a senhora recentemente recebeu um prêmio a medalha de ouro da Federação Pan-Americana das Associações de Arquitetos e nós gostaríamos de cumprimentá-la por essa importante premiação fruto do seu trabalho ao longo dos anos como arquiteto e urbanista voltado para a moradia para aqueles que mais necessitam de moradia aqueles mais carentes então me permita peço licença em nome do senhor Procurador-Geral em nome do Ministério Público para amenizar a professora Hermínia por essa importante premiação o professor prosseguindo o professor Marco Antônio Teixeira ele é cientista social é professor e pesquisador do Departamento de Gestão Pública da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas onde ele leciona nos cursos de graduação mestrado e doutorado em administração pública e governo o professor João Sétio Itaker Ferreira é livre docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP preside a comissão presidiu a comissão preside ainda pela comissão de pós-graduação até apresentar naquela faculdade e é pesquisador sênior do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi secretário municipal de Habitação em 2016 o doutor Benedito Roberto Barbosa advogado coordenador da Central de Movimentos Populares de São Paulo e advogado do Centro das Pagacias de Direitos Humanos e da União de Movimentos de Moradia de São Paulo todos os nossos convidados com vasta experiência na área na área habitacional na área na área da moradia que é o tema da nossa desse webinar o tema moradia ele vem sendo tratado pelo Ministério Público gostaria de deixar bem remarcado já há algum tempo e aqui eu me permito a falar com os colegas mais antigos aqui os que estão na instituição os mais antigos da instituição que vão se lembrar que nós ao tempo do antigo núcleo de regularização de parcelamentos de loteamentos isso antes da atual lei orgânica do Ministério Público nós já cuidávamos especificamente da área ligada moradia ligada à habitação e com o passar do tempo a instituição evoluiu e foi foi promulgada a atual lei orgânica estadual do Ministério Público e no Ministério Público criada a promotoria de habitação e urbanismo porém o que nós temos visto ao longo dos anos é que o problema da moradia ele tem se agravado principalmente na cidade de São Paulo nós ainda não temos uma moradia adequada para a população de baixa renda ainda o mercado formal e aí a professora Hermínia conhece melhor para falar esse mercado formal ele não atende a essa população que ela vai ela é levada para as franjas da cidade para aquelas áreas inclusive essa expressão que eu vou usar é uma expressão que eu aprendi com a professora Hermínia que elas vão ocupar aquelas áreas ambientalmente mais frágeis me lembro de uma aula da professora Hermínia onde ela usa essa expressão daí esse decorrência desse déficit habitacional a população vai para essas localidades aonde infelizmente há um conflito inclusive com o meio ambiente esse déficit habitacional ele tem que ser enfrentado devemos sensibilizar as gestões públicas para que isso possa ser enfrentado mas e aqui está o papel do Ministério Público aonde chama a academia aonde chama os professores para que realcemos o debate para que o debate seja levado para todos os lares para todos os cantos a fim de que se volte a pensar que essa população necessita de moradia nós vamos pensar em meio de trazer essa população vulnerável que está como já bem lembrou o nosso procurador geral nas ruas e tivemos alguns programas que realmente que fizeram e que tentaram minimizar esses efeitos registros mas ainda há ainda um déficit habitacional muito grande e a falta de moradia é na cidade de São Paulo e em todo o Brasil a gente não precisa ler o jornal a gente já verifica esses planos em todo o Brasil é um tema importante é um desafio para todos os governantes é um desafio para todos nós então é muito é um prazer muito grande de ter aqui no Ministério Público professores pensadores que se debruçaram e que se debruçam sobre esse tema no seu dia a dia que vivem esse tema no seu dia a dia e compartilhar conosco os seus saberes eu agradeço muito e verifico inclusive peço que o projeto de moradia vai ser apresentado pelo professor pelo doutor Marcos Vinícius e gostaríamos que a partir do que for apresentado os nossos palestrantes os nossos convidados é é fizessem uma uma síntese do problema da crise de moradia que está lá dentro de nós há muito tempo e pensando caminhos para se tentar para se solucionar esse problema e aqui está o Ministério Público para dar uma colaboração nessa por intermédio até da promotoria de habitação urbanismo a esse grave esse grave mal que aflige a nossa sociedade eu agradeço e passo a palavra ao doutor Marcos Vinícius para sua apresentação por favor doutor Marcos muito obrigado bom dia a todos e a todas eu agradeço inicialmente a escola superior do Ministério Público pela realização desse evento na pessoa do nosso diretor doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa que vem conduzindo muito bem a nossa escola com cursos e eventos do mais alto nível cumprimento o nosso procurador geral de justiça doutor Mário Luiz Sarrubo agradeço a confiança em mim depositada para comandar o centro de apoio de habitação e urbanismo junto com a colega Denise Cristina e esperamos não decepcioná-lo nessa trajetória cumprimento também o meu dileto amigo Mário Malakias coordenador do centro de apoio cível e tutela coletiva que por quase 20 anos integrou a promotoria de habitação e urbanismo da capital e com quem aprendi muito nessa área queria saudar aos professores Hermínia Maricato Marco Antônio Teixeira e João Itaker dizendo que para mim é uma honra e ao mesmo tempo um grande desafio estar junto dos senhores num evento como esse ainda mais para tratar de um tema tão complexo como a moradia e posso dizer que a minha responsabilidade hoje certamente ficou redobrada cumprimento cumprimento por fim o coordenador da UMM Benedito Roberto Barbosa o Dito por compartilhar conosco aqui a sua experiência na luta incessante pela defesa daqueles que não tem moradia nós reconhecemos o seu trabalho a sua dedicação e a sua luta o Dito na defesa dessa causa o Ministério Público reconhece o papel importante dos bons movimentos sociais principalmente daqueles que atuam na defesa da moradia é um prazer muito grande contar com você hoje nesse evento muito bem esse é um evento de lançamento de um projeto do Ministério Público que tenta responder as demandas sociais relacionadas à falta de moradia e também relacionadas à moradia inadequada a crise habitacional como todos nós sabemos muito bem ela é estrutural e muito antiga o Ministério Público ele tem plena consciência de que nenhuma instituição sozinha é capaz de dar respostas a um problema dessa magnitude né que tem raízes profundas né que caminham de braços dados com a desigualdade social no entanto nós precisamos cumprir o nosso papel constitucional da melhor forma possível sem lamentações interferindo nessa realidade buscando alternativas possíveis e principalmente impedindo né que os mais vulneráveis fiquem à margem das políticas públicas implementadas pelos governos o problema habitacional ele vem se acentuando ao longo dos anos né algumas pessoas já não falam nem mais em crise né falam em emergência habitacional nesse ano a pandemia ainda jogou mais luz sobre o problema muitas pessoas que não se importavam começaram a perceber a sua real dimensão né viram que não era possível por exemplo o distanciamento social em favelas e mesmo entre a população em situação de rua e que era necessário fazer alguma coisa o enfrentamento do problema da falta de moradia talvez seja o primeiro passo para nós conseguirmos resolver diversos outros problemas sociais né essa é uma questão hoje muito discutida o projeto estratégico MP Moradia nasce então da necessidade de uma atuação mais objetiva e mais coordenada do Ministério Público nessa área é preciso dizer que esse problema chega até nós promotores de diversas formas né de conflitos possessórios passando por moradores em situação de rua discussão sobre critérios de destinação de unidades habitacionais construídas núcleos habitacionais precários áreas de risco execução orçamentária etc as representações elas chegam das mais variadas formas e pelos mais variados motivos né e a ideia central é que todos esses temas não sejam mais trabalhados de forma pontual e nem de forma fragmentada o projeto ele reforça a necessidade de um de um trabalho integrado colaborativo coordenado muitas vezes regionalizado né e que evite ao máximo a judicialização e que dialogue com todos os atores envolvidos eu vou pedir aqui a Patrícia para subir o projeto para que rapidamente eu possa mostrar sua estrutura e de que forma nós pretendemos caminhar daqui para frente muito bem o objetivo do projeto é esse integrar a atuação dos promotores de justiça de habitação e urbanismo do estado de São Paulo no enfrentamento da crise habitacional e dos conflitos fundiários urbanos mediante iniciativas uniformizadas voltadas à efetivação do direito social à moradia com foco em soluções adequadas para garantir dos princípios da função social da propriedade da dignidade da pessoa humana e do não retrocesso social o projeto ele apresenta uma série de justificativas que eu não vou evidentemente ficar mencionando todas mas eu queria pontuar algumas aqui rapidamente para os senhores terem uma ideia do tamanho do problema aqui hoje o déficit habitacional no estado de São Paulo é de quase 1 milhão e 300 mil unidades estou falando do déficit quantitativo o déficit qualitativo ele já ultrapassa a casa de 11 milhões de unidades habitacionais junto com isso a gente vem observando um problema também bastante grave que é o aumento da população em situação de rua hoje são mais de 220 mil pessoas vivendo nas ruas do país sendo que 25 mil delas ou mais um pouco do que isso vivendo nas ruas da cidade de São Paulo além disso o que nós observamos também vou colocar aqui um trabalho feito pelo Lab Cidade da FAUSP ele verificou que com base nos dados do Tribunal de Justiça de São Paulo que hoje num período de 2013 a 2018 nós tivemos mais de 316 mil decisões de remoções forçadas sendo que desse universo 170 mil delas estão na região metropolitana de São Paulo decisões que envolvem ações de reintegração de posse desapropriação e também despejos por falta de pagamento isso dá também a dimensão do problema relacionado à moradia não é prudente então diante desse cenário que nós continuemos tratando de questões que evidentemente se interrelacionam de forma compartimentada o projeto ele tenta amarrar todas as frentes de trabalho permitindo inclusive que a sociedade civil saiba de forma mais clara e transparente aquilo que nós estamos fazendo em favor de quem nós estamos trabalhando isso é importante porque o Ministério Público ele tem lado esse lado ele está bem descrito no artigo 127 da Constituição Federal e é na defesa dos interesses sociais e individuais disponíveis que nós trabalhamos eu vou colocar aqui o projeto ele está montado da seguinte forma essas são as etapas de trabalho começando pela identificação do problema na comarca planejamento implementação avaliação e resultado social a primeira etapa claro que sempre respeitando autonomia funcional independência funcional dos promotores porque é assim que o Ministério Público trabalha a primeira etapa desse projeto ela tem a ver com a identificação do problema nós a partir de agora instauraremos procedimentos específicos inquéritos civis ou procedimentos de acompanhamento de políticas públicas para começar a reunir as informações dados da realidade local dos municípios outras regiões a partir daí vamos padronizar rotinas e começar a fazer um alinhamento institucional a segunda etapa ela vai definir o planejamento e as estratégias que serão adotadas em relação a cada situação a cada região do estado de São Paulo eu vou colocar aqui esse gráfico que sintetiza um pouco o que é o projeto o coração do projeto a gente pretende trabalhar em três grandes eixos são três grandes frentes de trabalho que podem na nossa opinião fazer a diferença quando se fala na garantia do direito social à moradia e não importa que o tamanho do município se ele é grande ou pequeno todos todos eles têm condições de executar algumas das iniciativas aqui mencionadas sem exceção esses três eixos é bom a gente enfatizar aqui eles acabam desmistificando a ideia de que o direito à moradia ele está ligado à produção de unidades habitacionais e não é isso é claro que a produção de unidades habitacionais é importante mas ela apenas parte do problema ou parte das alternativas é uma alternativa possível dentre várias outras no primeiro eixo aqui de análise de políticas públicas a ideia é que nós observada claro a capacidade de cada município verifiquemos a existência de cada um dos programas aqui referidos nós vamos fazer um raio-x na verdade da situação de cada um e induzir políticas para que essa engrenagem comece a movimentar né os programas que já existem claro eles têm que funcionar adequadamente e nós podemos e devemos acompanhá-los né quando esses programas não existirem né quando políticas nesse sentido não existirem e houver a possibilidade disso as promotorias deveriam adotar todas as providências possíveis para que isso aconteça então a gente vai trabalhar aqui a questão dos planos locais de habitação de interesse social né a questão do financiamento e produção de unidades programas de auxílio aluguel de locação social cadastro municipal é muito importante que os municípios tenham cadastro a gente precisa saber o número de famílias que procuram né por políticas habitacionais por moradia o cadastro serve também para organizar a fila né programas de regularização fundiária de organização de favelas isso daqui é fundamental porque nem sempre você precisa tirar as pessoas de onde elas estão basta você requalificar programas de requalificação de segurança e edificações e também bem atacar a questão orçamentária e a execução né dos orçamentos municipais rubricas nessa área habitacional junto com o eixo de políticas públicas concomitantemente com ele na verdade a gente deve trabalhar também a questão da função social da propriedade em relação a isso é engraçado que todo mundo sabe o que é função social da propriedade mas nem todo mundo sabe o que fazer com isso né então o projeto algumas iniciativas importantes que devem ser tomadas né e isso não significa dizer que o dono vai perder o seu imóvel não é isso ele pode inclusive quando ele dá uma destinação adequada quando ele utiliza de forma adequada o seu bem ele pode alugar ou vender não importa o que ele não pode fazer é deixar o imóvel abandonado né só no centro de São Paulo são milhares né de imóveis nessa situação que poderiam pessoas que vivem em áreas de risco que vivem nas ruas ou que então aqui no estatuto da cidade em leis municipais específicas específicas que devem ser usados né pelos municípios para exigir dos proprietários desses imóveis o cumprimento da função social e aqui eu me refiro né aos instrumentos do PELC né do parcelamento edificação e uso compulsório o IPTU progressivo a desapropriação para fins de moradia e também a demarcação de zeis é muito importante que os municípios façam demarcação de zonas especiais de interesse social para manter nesses territórios a população mais carente e mais vulnerável o terceiro eixo de trabalho é o eixo que diz respeito né a mediação dos conflitos fundiários a ideia aqui é criarmos na verdade uma agenda de mediação de conflitos fundiários para além das ações processórias né quando nós dizemos isso nós estamos querendo dizer que esse trabalho de mediar causas dessa natureza não pode se limitar às questões envolvendo apenas e tão somente esbulho ou turbação na posse né outros componentes eles necessariamente precisam ser agregados nessa discussão né por quê porque ninguém invade ou ocupa uma área alheia porque quer né porque tem prazer nisso né em regra as pessoas não tem opção não existe alternativa para elas não existem políticas públicas adequadas para essa população de baixa renda né mesmo nas zonas especiais de interesse social às vezes essas pessoas são despejadas por conta de obras públicas que mais servem ao mercado imobiliário do que propriamente a sociedade então ainda que tudo isso de uma certa forma fuja ao objeto né da lide possessória é possível que cada um daqueles pontos sejam considerados pelo juiz na formação da sua convicção né pra tomada de uma decisão mais justa né e o nosso trabalho precisa ir nessa linha a gente precisa pensar um pouco fora do quadrado abrir um pouco a nossa mente e ter um pouquinho mais de empatia em relação a essa causa todas essas frentes de trabalho inseridas nesses três trarão as alternativas de cada município e em cada região do estado pro enfrentamento do na fase de implementação eu vou avançar um pouco aqui por conta na fase de implementação as informações que serão doutor Marcos vou pedir licença pra a sua transmissão tá um pouquinho prejudicada vou pedir licença pra fechar a câmera vou fechar a câmera e deixar só o áudio pra ver se melhora a transmissão por favor tá bem nessa fase de implementação todas as informações então elas serão espacializadas elas serão já diferenciadas ou seja no mapa do estado de São Paulo nós a partir de agora poderemos ver os municípios né que não tem por exemplo políticas habitacionais ou que não executam adequadamente seus orçamentos ou não investigam o descumprimento da função social da propriedade não aplicam os instrumentos do estatuto da cidade etc etc essas informações que são públicas serão sistematizadas pro acesso de todos e a partir daí os promotores terão uma visão extremamente ampla da situação né terão condições de avaliar o problema sobre outra perspectiva e aí tomar as melhores decisões passo aqui para um fluxo de trabalho né as promotorias elas vão enviar as informações através de formulários fáceis de preencher isso não vai dar trabalho nenhum para os colegas ao centro de apoio que vai georreferenciá-las vai tabular os dados e vai fazer integração das atuações e publicizar os trabalhos e as promotorias junto com o centro de apoio vão estabelecer as estratégias né de atuação e verificar quais seriam ou serão as atuações as soluções mais adequadas para cada município ou para cada região depois a gente já passa para a fase da avaliação e do do resultado né rapidamente colocar aqui também a quarta etapa a etapa da da avaliação e nessa etapa nós pretendemos fazer reuniões de alinhamento de correção de rumo isso vai ser nesse projeto aqui a gente não tem compromisso nenhum com o erro né sempre que for necessário as rotas serão corrigidas né relatórios semestrais serão produzidos e as boas práticas serão divulgadas para auxiliar no trabalho dos colegas e depois a última fase claro do projeto aqui rapidamente esse gráfico aqui detalha um pouco sintetiza o que a gente quer com o projeto né na verdade ampliação do olhar do ministério público sobre um problema tão grave como esse né o trabalho coordenado e colaborativo em todas as frentes possíveis né a interação com a sociedade civil que é fundamental e aí a tentativa de efetivação do direito social à moradia e na quinta na quinta e última etapa a aferição do resultado ao final de três anos né o projeto ele tem três anos de duração serão feitas local e regional ou regionalmente conforme o caso audiências públicas devolutivas né no sentido de de mostrar a sociedade como era a situação antes né do início dos trabalhos e como ficou no final do período né o que não existia e o que passou a existir o que não o que não funcionava e o que passou a funcionar né e aí ouvi né essa mesma sociedade que é destinatária do nosso trabalho as críticas e as sugestões que forem apresentadas o projeto tem um cronograma que será cumprido por todos nós o centro de apoio é o gestor do projeto e vai levar tudo isso aqui à risca então tendo em vista já o avançado aqui da hora eu termino aqui a minha primeira participação dizendo que esse projeto ele é plenamente executível né e que o Ministério Público tem condições reais de interferir na realidade de forma mais efetiva melhorando a vida das famílias que não tem teto ou daquelas que vivem em condições muito precárias né as soluções ideais talvez não sejam alcançadas né mas temos plenas condições de buscar as soluções possíveis né nós promotores estamos em todos os municípios do estado né temos um rol de instrumentos à nossa disposição temos um inquérito civil temos poder de requisitar documentos requisitar informações temos a possibilidade de recomendar temos a possibilidade temos ação civil pública e ação penal né mas nós temos mais do que isso né nós temos a capacidade de dialogar nós temos a capacidade de mediar conflitos coletivos né colocando todos os atores envolvidos em torno da mesma mesa então com muito otimismo e com muita vontade eu devolvo a palavra ao nosso mediador agradecendo pela oportunidade e permanecendo aqui à disposição de todos muito obrigado Marcos muito obrigado mais uma vez parabéns pelo projeto sensacional importantíssimo para o Ministério Público eu queria só resumir o que a sua apresentação em duas expressões você falou o Ministério Público por intermédio desse projeto ele tem que ter você demonstra claramente isso empatia eu acho que isso é importante empatia com a causa empatia com a causa daquele que mais precisa daquele vulnerável a gente tem que ter um olhar diferente um olhar diferenciado né não é mais o Dito talvez vai falar sobre isso desculpa a informalidade quando a gente verifica a forma como é tratada as ações processórias então é necessário empatia e principalmente quando você aborda a resolutividade ou seja trazemos para nós a responsabilidade do Ministério Público de tentar solucionar essas questões mediante a mediação de conflitos mediante a pacificação o Ministério Público está tentando estabelecer a cultura da paz nessa nesse projeto importantíssimo me permita a empolgação e falei essas expressões professora Hermínia imediatamente a palavra é sua muitíssimo obrigado Olá bom dia a todos eu estou muito feliz mas estou muito feliz gente de estar aqui com vocês agradeço muito esse convite agradeço as palavras do doutor Mário Luiz Sarrubo sem dúvida nenhuma música para os meus ouvidos do Paulo Sérgio o doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa e o Malakias o doutor Malakias que com quem nós tivemos parceria acho que até antes da lei orgânica do Ministério Público se eu não me engano nós fizemos com o Ministério Público na USP uma pesquisa nos anos 90 sobre preço de desapropriações de terra para políticas públicas porque o poder público precisa construir creches escolas abrir praças e tem que pagar preços altíssimos por terras que foram urbanizadas com recursos públicos e que subiram de preço por causa disso e essa pesquisa até hoje tem sido muito usada e é uma referência bom o Marcos Vinícius Monteiro dos Santos o doutor Marcos promotor de justiça de habitação e urbanismo da capital e coordenador do centro de habitação e urbanismo do Ministério Público me proporcionou uma grata surpresa quando eu li o relatório aliás quando eu li essa proposta de projeto estratégico e tive também uma outra surpresa participou da elaboração desse relatório duas funcionárias de vocês a Ângela Piloto e a Renata Gonçalves e a Ângela Piloto é minha orientanda de doutorado muito querida que está fazendo uma pesquisa muito importante então eu já me sinto envolvida e queria dizer para você a vocês que foram muitas na minha vida há mais de 50 anos atuando em política urbana e habitacional que eu tive essa sensação de que agora vai agora o Ministério Público tem um projeto agora nós vamos conseguir dar um salto a primeira vez que eu tive essa sensação foi quando eu fui escolhida para defender a proposta de reforma urbana na Assembleia Nacional Constituinte pelos movimentos sociais nós tínhamos uma proposta de emenda popular constitucional de iniciativa popular e graças a essa proposta e a ação de muitos parlamentares nós inseríamos na Constituição de 88 a função social da propriedade a função social da cidade e depois com a emenda número 26 nós inseríamos o direito à moradia foi em 2008 e a gente achava que isso bastaria para nos colocar num novo momento histórico de solução dos problemas da moradia e dos problemas urbanos mas na verdade as nossas conquistas precisaram ser regulamentadas isso aconteceu apenas em 2000 com o Estatuto da Cidade e mesmo assim o Estatuto da Cidade remeteu as soluções ao plano diretor e mesmo assim pasmem não sei se vocês conhecem a pesquisa da professora Rosana Denaldi da Universidade Federal do ABC ela fez uma pesquisa em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes os planos diretores todos se referem à função social da propriedade trabalham o mapeamento das dessas das propriedades muitos deles das propriedades ociosas dessas propriedades que o Marcos se referiu mas vocês sabem quantos municípios aplicaram o Estatuto da Cidade nas suas três instrumentos para implementar a função social da propriedade no Brasil pela pesquisa da professora Rosana Denaldi oito oito municípios levaram à frente a implementação da função social da propriedade não é para desanimar vocês é para dizer o quanto esta atitude esse projeto essa iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo é importante ainda mais fiquei sabendo ontem que na Bahia o Ministério Público parece que excluiu o núcleo de habitação e urbanismo que eu quero verificar melhor essa notícia que eu recebi ontem de um dos nossos participantes parceiros da nossa rede lá na Bahia bom mas nós conquistamos um arcabouço legal avançado depois da Constituição de 88 e na verdade as condições de moradia e urbanística por quê? porque ninguém mora apenas na casa a pessoa mora na cidade se ela morar numa casa fora da cidade e trabalhar na cidade não tem transporte por exemplo se ela não tem água não tem esgoto não tem escola acessível próxima da casa não tem os equipamentos todos isso não morar na cidade o direito à moradia é o direito à cidade é por isso que o preço da moradia tem a ver com a localização a localização na cidade tem um preço a mesma casa num bairro bem urbanizado infraestruturado tem um preço diferente da mesma casa numa periferia distante o preço de localização é que faz com que a cidade seja um objeto de disputa surda acerrada invisível cada investimento público que é feito sobre um terreno aumenta o preço dos imóveis e essa renda é apropriada pelos proprietários uma renda decorrente do investimento público é por isso que o orçamento público é tão submisso a lobbies de interesses privados bom mas nós tivemos nos últimos anos no Brasil nos últimos dez anos um aumento exponencial do preço da moradia e dos aluguéis sim nós estamos vivendo um recrudescimento da crise habitacional e urbana nós estamos e isso se deve a uma um 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 aumento na produção de moradias vocês vejam que a questão da moradia não é para iniciantes nós construímos no Brasil mais de cinco milhões de moradias com o programa Minha Casa Minha Vida e o preço aumentou por quê? porque a terra não foi regulada porque os imóveis não a especulação não foi regulada e isso se faz no poder local é muito importante que a gente entenda que diferentemente de todas as mercadorias a moradia ela pode aumentar de preço vejam o que aconteceu nas cidades de porte ela pode aumentar de preço com aumento da produção que é diferente de qualquer outra mercadoria por quê? porque ela é ligada à terra que é um bem escasso finito por exemplo terra urbanizada é um bem finito em qualquer cidade por isso que ela é objeto de uma disputa invisível mas muito forte uma disputa especulativa mas eu estava dizendo que nós assistimos durante o período de muita produção imobiliária nos últimos dez anos uma ampliação do perímetro urbano especialmente nas cidades de porte médio muita terra vazia foi colocada dentro do perímetro urbano e a terra ela muda de preço no momento que ela passa de rural para urbano e no momento que você põe um conjunto habitacional numa periferia gente olha o caso de Ribeirão Preto você põe conjunto habitacional em periferias estende o transporte a água o esgoto a coleta do lixo passando por terras vazias você muda o preço dessas terras bom eu não tenho muito tempo uma questão muito importante do ponto de vista teórico essa questão que mostra que a cidade é um espaço em disputa permanente por conta das rendas fundiárias e imobiliárias geradas pelo investimento do clima mas eu queria voltar então a uma questão que é estrutural e que o Marcos Vinícius tratou muito bem aqui nós temos uma história no Brasil de exclusão histórica e estrutural por que que eu quero dizer estrutural nós não estamos tratando de uma população que é marginal e que basta ampliar as políticas públicas para que a gente chegue e atenda ao déficit habitacional há contradições na produção do espaço por que porque ao mesmo tempo que nós precisamos ampliar essa inclusão social nós precisamos mudar as características de um mercado que é de luxo e altamente especulativo qual é a porcentagem da população brasileira servida pelo mercado formal privado legal em algumas cidades não passa de um terço da população em outras não passa de 50% da população então nós temos uma exclusão que é estrutural 50% da população só tem acesso a moradia pelas políticas públicas e nós temos políticas públicas deficientes porque elas acontecem como voos de galinha a época do BNH a época do Minha Casa Minha Vida políticas públicas municipais estaduais e então essa exclusão estrutural faz com que grande parte da nossa população a maior parte nas metrópoles tenha que resolver o seu problema de moradia de forma informal isso quer dizer de forma ilegal por quê? porque nós temos um conjunto de leis que são bastante detalhistas código de obras leis de zoneamento parcelamento do solo a legislação ambiental bastante avançada as leis federais de saneamento resíduos sólidos mobilidade os planos diretores todo esse conjunto de leis grande parte da produção das nossas grandes cidades não leva em consideração não tem trabalho de arquitetos de engenheiros de advogados que são muito importantes de geógrafos de assistentes sociais é a chamada autoconstrução da moradia eu fiz um filme gente em 1975 com o Renato Tapajós de diretor vocês acham lá na na internet chama fim de semana 75 sobre essa produção que é mais regra do que exceção o povo construindo a própria casa em áreas ou ocupadas de forma totalmente ilegal ou ilegal porque são parcelamentos ilegais áreas compradas o que acontece na área de proteção dos mananciais hoje em São Paulo que são protegidas hoje não eu acompanho isso há 50 anos literalmente elas são ocupadas por uma parte da população como falou Marcos Vinícius cuja ocupação é compulsória porque essa parte da população não tem nem a possibilidade de entrar no mercado e nem é assistida por políticas públicas então compra um lote clandestino compra um lote ilegal que atualmente é produzido pelas milícias pelo crime organizado sabe qual é a população que nós temos morando ilegalmente em área de proteção dos mananciais dois milhões de pessoas na metrópole de São Paulo não estamos falando de pouca coisa é por isso que esse projeto é tão crucial é por isso que a entrada do Ministério Público nessa questão é tão crucial por quê? porque se trata de uma herança histórica estrutural e nós temos leis do nosso lado para mudar essa realidade mas nós temos também raízes profundas que construíram essa realidade quais são essas raízes quais são as consequências dessa forma de produzir a moradia da maior parte da população sem Estado e sem mercado primeiro vamos falar das consequências o Marcos Vinícius tocou aqui as consequências de quem não tem como se provê de uma moradia formal legal no mercado ou por políticas públicas é a ocupação de áreas ambientalmente frágeis como falou malarquias é a ocupação de áreas de risco de fundos de vale é a ocupação de APPs áreas de proteção permanente beiras de córrego beiras de rios é a ocupação de mangues não que o mercado imobiliário não faça isso como eu vi no Brasil inteiro não é? mas é uma regra para a população pobre ocupar essas áreas não é? com desmatamento com destruição de nascentes com a ameaça aos nossos reservatórios de água como se a água não fosse absolutamente fundamental para a vida humana e a proteção dela com o aquecimento global as reservas de água estão diminuindo então nós temos também vamos falar desse problema histórico ele começa com a lei de terras de 1850 a questão da posse da terra no Brasil e da propriedade da terra no Brasil ela está muito longe disso que muitas vezes eu vejo em sentenças judiciais olha que ocupantes que estão ferindo o direito de propriedade privada não é? muitas vezes como se as pessoas tivessem outras alternativas mas também não se enxerga uma história de fraude registrária no país que tem uma bibliografia extensa que eu não vou ter tempo de citar aqui não é? vou citar um trabalho de um orientando de doutorado meu que já nos deixou Joaquim de Brito da Costa Neto que escreveu está lá no site do Instituto Florestal um livro maravilhoso mostrando o que que é a disputa de terras no estado de São Paulo o que que são os andares de titulação de propriedade sobre o mesmo pedaço de terra que fez com que o poder público tivesse que desapropriar várias vezes o mesmo pedaço de terra para construir os parques estaduais paulistas não é? mas como eu dizia há uma imbricação a partir de 1850 entre a privatização da terra no Brasil tornar a terra propriedade privada regular e a libertação da mão de obra escrava para não perder o controle sobre a produção a nossa oligarquia atrasou a libertação dos escravos até 1888 quando foi possível aquilo que José de Souza Martins chama a libertação dos escravos e a escravização da terra para manter o controle sobre a produção não é? bom então e os escravos foram libertos sem ter com o que viver sem ter compensação e sem ter onde morar o Gilberto Freire descreve bem isso nos sobrados e mucambos no livro dele sem ter onde morar e aí começa toda uma tradição de urbanização no Brasil com ocupação ilegal de terras das terras inadequadas para a ocupação bom mas eu não tenho muito tempo para falar dessa história não é? eu quero caminhar para o fim que eu não sei quanto tempo eu acho que eu já usei meus 20 minutos não é? um favor professora pode prosseguir sim pois não mas eu quero lembrar uma coisa muito importante que é o processo de urbanização no Brasil é muito recente e às vezes a gente não se dá conta disso nós começamos o século 20 com 10% da população na cidade vocês imaginem 10% devia ser próximo de 10 milhões de pessoas e estamos 120 anos depois com mais de 200 milhões de pessoas nas cidades 85% da nossa população nas cidades é um movimento ciclópico é um movimento de migratório gigantesco campo-cidade e de produção de cidades gigantescas então grande parte das nossas cidades cresceram de uma forma de um jeito que o diabo que vamos usar uma expressão popular sem estado como eu disse sem estado e sem mercado e numa primeira fase na fase de industrialização do Brasil de 40 a 80 predominantemente concentrado em nove metrópoles nós tínhamos 30% da população brasileira em nove metrópoles no ano 2000 e depois com a desindustrialização nós temos atualmente um decrescimento das metrópoles com exceção do norte do centro-oeste das metrópoles dessas duas regiões e um crescimento maior das cidades de porte médio o Brasil mudou muito e mudou por que nesse período de urbanização de 40 a 80 um processo de industrialização fortíssimo o Brasil crescia 7% ao ano o Poshman diz que era a China da época parecia que nós íamos realmente dar um salto de desenvolvimento e demos efetivamente com a integração do mercado interno como chama atenção Celso Fortado mas a partir de 1980 com a mudança global mundial com a hegemonia ultraliberal a partir de 1980 nós começamos a desindustrialização brasileira que realmente foi que tem muito a ver com a tragédia que nosso país vive atualmente não é e ao mesmo tempo um retorno da hegemonia agroexportadora hoje o Brasil é praticamente eu costumo lembrar um fazendão da economia global exportador de soja mas é tão maluco essa essa economia gente que vocês viram que o Brasil exporta a soja para a China é o maior maior exportador e importou soja dos Estados Unidos para manter o preço no mercado interno quer dizer é uma viagem inútil dos alimentos mas mantém a lógica financeira e produtiva da economia global e pesando sobre o aquecimento global viagens planetárias para não é nosso tema aqui vamos passar rápido sobre isso mas sobre o fazendão nós somos hoje um dos maiores exportadores de carne de grãos de minérios de etanol não é e por isso que nós estamos vendo também nosso país passar por uma revolução no uso e na ocupação das terras em direção à Amazônia e ao Centro-Oeste bom finalmente eu queria fixar numa para terminar numa tese aqui muito importante para nós todos professores urbanistas e ministério público com essa importantíssima missão de defesa do interesse social nós temos leis avançadas e uma realidade atrasada e muito uma certa dificuldade de aplicar lei nessa realidade até com algumas regressões nos últimos anos então a gente precisa pensar eu achei esse plano preciso realmente parabenizar novamente o Marcos Vinícius e vocês todos a escola superior do ministério público por essa 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 iniciativa né nós precisamos aplicar lei no Brasil eu sempre digo isso olha se a gente aplicasse a lei já já estaria de bom tamanho né conter um mercado especulativo que segura propriedades ociosas em São Paulo mais de 400 mil imóveis o déficit poderia ser resolvido com os imóveis vazios e a maior parte deles eu tenho estou orientando um doutorado da Ana Caixe Gabriela Caixe a maior parte deles na área central da cidade senhores a área onde tem metrô a área onde tem trens que chegam na metrópole toda a área onde tem o melhor transporte coletivo onde tem hospitais onde tem escolas onde tem a melhor infraestrutura financiada com o dinheiro de toda a coletividade a maior parte dos imóveis vazios estão nessa área e a cidade de São Paulo não conseguiu até hoje avançar muito na aplicação dos instrumentos do estatuto da cidade houve uma tentativa há pouco tempo e nós estamos vendo a falta de vontade do poder municipal de atual de andar com isso aliás é tão impressionante que a parceria público-privada casa da família que pretende produzir moradia social está despejando pessoas que não tem alternativa o dito o doutor Benedito sabe melhor do que eu sobre esse assunto então nós precisamos conter a especulação com terras vazias com imóveis ociosos fazer valer a função social da propriedade fazer valer os três instrumentos a PELC e o PTU progressivo e a desapropriação com títulos da dívida pública que estão no estatuto da cidade nós precisamos garantir investimento que não seja regressivo olha estou cansada de ver investimento nas cidades que aprofundam a desigualdade cansada de assistir isso nós precisamos investir de acordo com as necessidades sociais está aí os mapas mostrando onde mais é necessário onde nós temos mais necessidades de investimento e aquilo que o Marcos Vinícius também falou o programa de moradia não é só a produção de novas moradias é urbanização dos bairros de fraca urbanização é transporte coletivo para no fim de semana não acontecer o exílio da periferia por falta de transporte coletivo é melhoria habitacional com a implementação da lei federal 11.888 de 2008 que permite as prefeituras contratar assistência técnica habitação de interesse social as políticas específicas para a população de rua a produção as políticas de aluguel além da produção de novas moradias o saneamento a risco enfim já falei demais quero dizer para vocês aquilo que eu digo muito e que os estudantes até já fizeram meme que eu falando temos planos temos leis temos assistência temos capacidade técnica precisamos implementar os planos precisamos implementar as leis e olha ninguém mais do que vocês tem essa competência e esse poder ninguém está pedindo para vocês fazerem milagre por favor porque mudar rapidamente esse panorama é impossível mas maravilha ter vocês na liderança desse processo muito obrigada a todos professor Hermínia sem palavras né só falou tudo o tempo é curto mas eu não ousei não usaria não de forma alguma prazer sempre ouvi-la imediatamente passo a palavra para o professor Marco Antônio Teixeira professor muito obrigado o senhor tem a palavra por favor é bom dia a todos e a todas confesso aqui que terei uma dificuldade enorme em dar seguimento aqui a nossa conversa depois da fala da professora Hermínia Maricato então vamos adiante primeiramente eu queria saudar aqui os presentes e agradecer pelo convite agradecer ao doutor Mário Luiz Sarrudo ao doutor Mário Augusto Vicente Malaquias saudar também o pessoal que permite e nos dão suporte para que esse evento possa acontecer nomino aqui estendo essa saudação a todos e a todas a Patrícia Neves que ficou desde ontem nos mandando e-mail nos preparando queria agradecer aqui ao doutor Marcos Vinícius e peço aqui permissão para ser um pouco mais informal já que o Marcos foi aluno nosso aqui do mestrado e além de brilhante o Marcos é muito generoso e eu só atribuo a essa generosidade o fato e o privilégio de eu estar aqui dividindo esse espaço com duas pessoas como o João Ita que a professora Hermínia Maricato está e não me coloco em hipótese alguma sobretudo nesse tema nem de perto da altura dos dois então queria agradecer aqui ao Marcos pela generosidade e queria aproveitar e saudar os professores Hermínia Maricato e o João Ita mas também expressar minha solidariedade a ambos porque semana passada o Lab Cidade perdeu a Marina Harcourt uma cicloativista vinculada ao laboratório que teve a vida dela ceifada violentamente no último final de semana e eu acho que a Marina ela também expressa todas as preocupações que aqui estão sendo colocadas eu acho que não não passaria não deveria deixar de fazer esse registro aqui em função de tudo que a Marina simbolicamente passou a representar sobretudo para o debate público eleitoral a partir de tudo que aconteceu com ela então eu queria deixar aqui esse meu registro expresso nas pessoas da professora Hermínia Maricato e do professor João Wittaker eu vou ser bastante breve gente porque eu quero tratar especificamente de um tema que foi levantado aqui tanto pelo Mário Augusto Malakias e na exposição do Marcos Vinícius foi expressa um tema expressa de maneira também reiterada que é o tema da população de rua eu acho muito importante no projeto esse tema parece destacado de maneira bastante enfática não é? em face do problema que está se agravando não só na cidade de São Paulo não só na região metropolitana de São Paulo mas em todo o país o Marcos trouxe aí os dados de mais de 200 mil pessoas em situação de rua no país inteiro sendo que dessas 200 mil pessoas mais de 20 mil o dado mais exato é quase em torno de 25 mil estão na cidade de São Paulo não é nem na região metropolitana de São Paulo então só queria lembrar de alguns dados do último censo da pesquisa amostral de população de rua que foi feito a pedido da prefeitura de São Paulo entre novembro e dezembro do ano passado portanto é muito importante destacar que antes da pandemia a pandemia teve um impacto negativo muito grande sobre o aumento da população em situação de rua que obviamente esse censo ainda não captura porque ele é anterior a esse período lembrando que esse censo ele considera dois tipos de população de rua aqueles que estão em situação de acolhida e aqueles que de fato estão na rua mas eu acho importante destacar algumas informações desse censo porque ele traz algumas questões que do ponto de vista do diagnóstico é muito importante para serem trabalhadas enquanto resposta de políticas públicas e derruba alguns mitos primeiro uma informação importante 55% das pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo são provenientes da própria cidade de São Paulo ou tem o estado de São Paulo como origem isso é importante porque derruba aquele mito do problema migratório como se fosse algo que de certa forma fosse o principal responsável pela população de rua e acaba reiterando um conjunto de preconceitos eu como pessoa origem do nordeste sou baiano já senti isso em muitos discursos e de certa forma é algo que causa um incômodo muito grande mesmo que o problema fosse o problema migratório eu acho que mereceria um debate mais importante mais articulado e mais integral sobre os problemas do país então 55% provém da cidade de São Paulo aliás do estado de São Paulo e um outro dado muito importante quase 3,5% são de estrangeiros sendo que desses estrangeiros a maior parte é composto por venezuelanos e por pessoas provenientes de diferentes países da África um outro dado importante só para nós termos a medida de como o problema se agudiza de como ele se agrava o último censo havia sido feito em 2015 e naquele momento eram 15.905 pessoas em situação de rua sendo que o de 2019 já saltou para 24.344 reitero antes do problema da pandemia um crescimento em 4 anos superior a 50% que dá uma variação anual média de mais de 11% é muito importante nós olharmos esses dados porque eles revelam o quanto o problema cresce qual é a magnitude desse crescimento e obviamente que isso desafia políticas públicas desafia respostas que na maioria das prefeituras das grandes cidades nós não encontramos e o que é pior por mais que a gente ande em São Paulo e veja que cada vez mais tem pessoas morando em barracas nas esquinas e diferentes avenidas e o problema se generalizou ele se desconcentrou de determinadas regiões ao que parece há uma naturalização tanto das pessoas quanto das próprias dos próprios órgãos públicos na medida em que as respostas parecem não ser as mais adequadas e o mais importante nós estamos num momento de debate eleitoral a véspera de uma eleição municipal este é um assunto que quando aparece aparece absolutamente secundário na agenda dos candidatos um outro dado importante também é que 63,9% das pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo moram há mais de 5 anos na cidade de São Paulo ou seja boa parte dessas pessoas tinham a residência provavelmente tinham um núcleo familiar em que elas se encontravam e por diferentes razões que nós também vamos destacar aqui agora foram ou perdendo a sua residência ou de alguma maneira perdendo a capacidade de se manter nesse núcleo familiar tanto que quando perguntado quais razões estão na rua 40% relatam problemas de conflitos familiares e quase 26% relata perda de emprego e provavelmente a perda de emprego após a pandemia deve ter tido uma pressão maior e deve ser um indicador hoje que tem uma presença mais forte do que se colocado com os dados que foram revelados a partir desse censo então eu penso o seguinte para que serve para que servem os diagnósticos para que servem os censos obviamente que servem para nós não apenas temos um panorama da situação mas sobretudo para que os agentes públicos possam pensar em resposta de políticas públicas e aí quando eu olho esse projeto estratégico eu fico absolutamente eu fico absolutamente surpreso e feliz porque esse é um projeto que trata do tema ele não trata do tema habitação apenas da perspectiva do déficit habitacional mas da perspectiva como é dito aqui no próprio projeto da população vulnerável e das mais diferentes vulnerabilidades que alcançam essa população que está lá no item não discriminação e priorização de grupos vulneráveis e também chama atenção pela ausência de dados seguros ou seja poucos são poucas são as cidades poucos são as prefeituras que tem um diagnóstico da sua população de rua eles são quase que não cidadãos então esse é um projeto voltando aqui a questão motivadora desse encontro que foi colocado pelo Marcos que ele incentiva o conceito de intersetorialidade eu não vejo como nós tratarmos de maneira adequada a população de rua se não mobilizarmos os diferentes órgãos da gestão e não integrarmos essas ações em debate com a sociedade civil com as diferentes organizações da sociedade no sentido de tentar muito rapidamente amenizar o problema e termos políticas mais estruturadas e sobretudo que sobrevivam à mudança de governo essa é uma área que a cada vez que muda o governo você desconstrói políticas anteriores e volta a políticas que muitas vezes ela é baseada apenas no acolhimento e cujo poder público acaba tendo pouca capacidade de pouca capacidade de interferir nas políticas públicas na medida em que elas são do ponto de vista do acolhimento suas gestões são feitas via de regra ou por igrejas ou por braços sociais de igrejas majoritariamente então sem essa intersetorialidade que mobilize tá diferentes áreas do governo e que de certa forma veja que o motivo para as pessoas estarem na rua não é apenas perda de emprego mas também tem a ver com conflitos familiares com dependência de drogas tá com dependência de álcool como a perda de moradia com problema de saúde depressão que exige o que exige que você mobilize diferentes pastas como o trabalho diferentes pastas como a área de atendimento psicossocial diferentes pastas como a própria área de assistência jurídica para que você possa dar de certa forma não apenas o acolhimento mas a possibilidade de você reintegrar e apresentar perspectiva de reinserção social para esse indivíduo ou seja nós estamos falando não apenas de ação intersetorial mas também de abordagem integral de atenção integral a esse grupo social que apresenta diferentes demandas ou seja não é só acolhê-los mas é atendê-los dentro da sua especificidade poucos são os que fazem isso e alguns dos que fazem inclusive acabam sendo de uma maneira ou de outra criminalizados vamos ver claramente o que tem acontecido por exemplo com alguém que de longa data se propôs a lidar com esse problema que é o caso do padre Júlio Nancelote também é muito importante o que aparece nesse projeto estratégico que é a dimensão coletiva ou seja a busca pela questão do debate sobre enfrentamento do déficit de habitação reconhecidamente não pode ser feito por um único ator reconhecidamente não pode ser feito só pelo poder público ou só pelo ministério público é um processo que exige a participação de diferentes atores de diferentes segmentos na perspectiva da construção e da construção de saídas que seja de alguma maneira as mais inclusivas possíveis e as mais pactuadas possíveis desse modo é muito importante a perspectiva aqui colocada pelo Marcos ou também pelo doutor Malakias que é o direcionamento do ponto de vista da negociação de acordos que nessa nossa sociedade que a gente vive atualmente baseada no conflito e muitas vezes baseada inclusive em uma forma rasa de discutir problemas complexos é importante na medida em que as pessoas perderam essa capacidade na maioria das vezes de sentarem para conversar que na prática é o que? é fazer política na prática é o que? é colocar visões diferentes numa mesma mesa em busca de saídas alternativas então como que eu avalio esse projeto que aqui está sendo colocado projeto estratégico ele se nós olharmos o nosso contexto ele luta contra a maré a maré que nós vivemos atualmente de estado mínimo de desmonte das políticas sociais de desmonte de respostas que sejam adequadas a públicos específicos a públicos mais vulneráveis ele luta contra a maré mas é uma luta civilizatória e a civilizatória está na medida em que coloca no centro da agenda algo que nos últimos dois anos foi motivo de alguma maneira de perda de solidariedade social o que nós temos visto nos últimos tempos é uma baixa capacidade de indignação coletiva uma baixa capacidade de mobilização sobretudo em torno dos públicos mais frágeis em torno dos públicos mais carentes então como eu disse que eu ia ser bastante breve eu digo aqui com muita tranquilidade o ministério público nesse processo ele é crucial ele é indispensável tá não apenas para mobilização mas pelo fato de colocar na agenda de política pública e mobilizar diferentes atores em torno de uma questão que para o momento parece estar muito mais assumida como uma questão de mercado do que uma questão social tá então deixo aqui meus parabéns ao Marcos Vinícius meus parabéns a toda a equipe que trabalha com ele e obviamente que a promotoria de justiça habitação e urbanismo e agradeço mais uma vez peço desculpas a vocês não é porque depois da fala da Hermínia e também com a fala do João Ita que vem daqui vem logo após a minha é muito difícil ter repertório ainda mais não sendo especificamente alguém que trabalha com o tema em questão muito obrigado gente muito obrigado professor muito obrigado as suas palavras o senhor falou algo muito importante nós estamos anotei nós estamos tratando de forma rasa problemas complexos é verdade isso quando nós pensamos nessas nessas desocupações na forma cartesiana com que elas são tratadas e essa falta essa descompensação que nós encontramos aqui em especial na cidade de São Paulo nós vemos que acredito até que a intenção talvez a intenção do projeto ou esse projeto vai permitir um maior aprofundamento uma discussão mais aprofundada do problema do problema da moradia muito obrigado passo a palavra para o professor João Sete o Itaker muito obrigado professor você tem a palavra muito obrigado doutor Maragusto obrigado é difícil mesmo falar obrigado Marco Antônio pela excelente fala é difícil falar depois da Hermínia eu também acho mas eu já estou acostumado porque a Hermínia é minha professora há 23 anos minha orientadora professora querida e amiga então eu já me acostumei com esse exercício difícil mas fica difícil porque ela fala tudo e bem e melhor do que a gente então a gente precisa encontrar depois mas é isso vamos parabéns pelas falas eu queria começar primeiro agradecendo e parabenizando o Ministério Público e a Escola Superior do Ministério Público nas pessoas do doutor Mário Luiz Sarrub e do doutor Paulo Sérgio cumprimentar então aqui meus colegas o Marco Antônio a Hermínia e o querido Benedito Odito com quem eu também convivo aí nessa luta há tanto tempo e que é um lutador como o Marcos Vinicius falou e parabenizar especialmente o doutor Marcos Vinicius por essa iniciativa e pela excelência do documento que ele colocou à disposição que eu acho que vai ser um marco vai ser um marco e eu vou até na minha fala também desenvolver um pouco o porquê que eu acho que ele é tão importante né então realmente meus parabéns por essa por essa iniciativa e por esse e por esse documento eu acho eu depois dessas falas e da fala da Hermínia que é uma fala tão estrutural uma fala explicativa vamos dizer das questões mesmas da lógica da nossa produção do espaço desigual e perversa e segregadora na sua própria na sua própria lógica estrutural depois dos apontamentos do Marco Antônio que são fundamentais também para entender como é que essas questões se dão na realidade própria ali da nossa sociabilidade e eu vou fazer uma fala talvez um pouco mais pragmática tentando recuperar algumas questões que eu observei quando eu fui secretário de habitação na cidade de São Paulo e que eu tive uma atuação muito próxima ao Ministério Público e vou fazer uma fala talvez focada em talvez quatro pontos que eu queria levantar para ajudar nessa discussão então eu acho que não cabe mais a minha que voltar sobre as razões estruturais que nos levam a ter essa urbanidade que a gente tem hoje no Brasil desastrosa e perversa porque a Hermínia fez isso de maneira brilhante mas eu acho que eu ajudo mais se eu levantar algumas questões que eu acho que são entraves nesse esforço que está sendo feito agora nesse documento do Marcos Vinícius e que o Ministério Público tenta fazer eu vou falar então sobre quatro questões que eu espero que dê tempo aí vou deixar até por aqui o tempo para não ultrapassar demais então a primeira questão ela ela diz respeito a essa luta civilizatória que o Marco Antônio citou e que na verdade diz respeito a uma cultura da política brasileira mas quando eu digo cultura política não é uma cultura dos políticos ou uma cultura de quem faz política ou de quem está na política quando eu falo em cultura política é uma cultura da nossa sociabilidade ou seja a maneira como nós brasileiros e brasileiros vemos e entendemos as questões das relações público-privadas das relações com o Estado e aí a respeito de uma afirmação que é a primeira feita no documento do Marcos Vinicius que diz a habitação é a garantia de todos os direitos fundamentais eu acho que essa é uma afirmação que não é ainda assimilada e compreendida pelo conjunto da sociedade brasileira então assim os apontamentos que eu vou fazer são apontamentos de caráter talvez mais político não no sentido político partidário as versas de eleição nada disso mas no sentido da gente compreender os impasses político no sentido da cultura política que nos impedem de avançar nesse nosso esforço então o primeiro deles é que a ideia de que a habitação é a garantia para todos os direitos fundamentais é uma ideia inexistente é uma ideia que está na Constituição de alguma maneira dizendo que a habitação é um direito fundamental é uma ideia que muitos de nós defendemos mas ela não existe enquanto cultura social porque a nossa a nossa sociabilidade capitalista individualista voltada para o consumo ela faz com que no dia em que nós temos a nossa solução individual da moradia nós passemos a ignorar com exceções exceções que nem eu dito que nem todos esses que estão aí lutando pelos outros pela moradia e continuam mas em geral na nossa sociabilidade quem tem a casa esquece dos que não tem porque isso se torna um problema invisível então compreender que essa é uma questão central é o primeiro ponto e aí existe uma espécie de um vício de uma perversidade na compreensão da questão da moradia que é a ideia de que resolver a questão da moradia é produzir casas e todas as políticas todos e às vezes nós todos caímos nesse engodo é só ver agora as candidaturas das prefeituras não só de São Paulo em qualquer lugar e verificar que no quesito habitação todos falam em números de produção de casas vamos produzir tantas mil vamos fazer tantas mil e põe ali uma fotinho de uma de um prédio ruim de um prédio que estigmatiza o mais pobre por ser um prédio com cara de habitação popular e não mostra onde está esse prédio porque normalmente todo mundo já entende ou subentende que ele fica lá no fim do mundo então nós temos essa compreensão de que a solução da questão da moradia é produzir casa quando que na verdade a solução da questão da moradia é entender esta frase que o Marcos Vinicius colocou é entender que a habitação é a garantia de todos os direitos fundamentais portanto garantir habitação e moradia não é produzir casa é produzir cidade produzir condições de habitação é dar condições de urbanidade é fazer saneamento é levar o transporte para a porta da casa das pessoas é permitir que elas se movimentem pela cidade da maneira que quiserem sem arriscar se atropelada e morta que nem aconteceu com a nossa querida Luna Marina é a gente entender que é um conjunto de elementos que falam da urbanidade da qualidade de vida como um todo isso no Brasil foi meio que abandonado a gente trata desenvolvimento urbano a gente trata como todas aquelas obras de ponte estalhada melhoria das marginais fazer calçada na Vila Madalena isso é política urbana agora na periferia não existe mais política urbana na periferia a gente chama de política habitacional e lá não tem mais nada o farol é ruim a faixa de pedestre não está mais pintada porque já pagou faz tempo a criança atravessa na frente da escola se arriscando a ser atropelada não tem saneamento a boca de lobo não funciona e inunda tudo isso é parte da habitação mas lá não lá o envolvimento do poder público é apenas produzir novas casas então isso leva a um enorme problema porque nós sempre estamos aí brigando por uma solução que não é solução claro que é importante produzir casa mas a gente precisa ter uma mudança de prioridades na lógica da política pública habitacional no Brasil para entender o que nós precisamos é produzir cidades democráticas no acesso à infraestrutura aos serviços públicos e as qualidades tudo aquilo que faz a qualidade de vida de maneira justa para todos só que por que que isso é tão difícil isso é difícil por uma questão política por que que é uma questão política no sentido amplo da política que eu estou usando aqui porque na verdade fazer isso que eu estou fazendo e não apenas dizer que eu vou produzir casa que vai ficar lá longe se fizer fiz se não fizer não fiz e na verdade vejam só essa ideia de que é só produzir casa ela permite uma confusão que é muito útil eu vou explicar por que e depois eu digo por que que é difícil só um parênteses por que que permite é um bom exemplo por que que permite uma confusão porque olha só na hora que você vê as gestões quando elas vão se justificar ou colocar metas na área de moradia elas ficam numa briga de picuinha para falar quantas unidades elas produziram quanto que na verdade ninguém ninguém vai conseguir produzir significativamente casas e habitações em quatro anos produzir moradia ainda mais moradia com toda essa qualidade que eu estou falando dura no mínimo seis, sete, oito anos porque são processos longos que significam desapropriação de terreno abertura de licitação para obra fazer obra todos os problemas que isso encorre e tudo mais portanto ninguém faz habitação sozinho nenhuma gestão pode dizer que fez habitação sozinho todas recuperam aquilo que foi deixado da gestão anterior e lançam coisas para a gestão seguinte deveria ser proibido nas campanhas eleitorais ficar falando quantas unidades eu fiz ou vou fazer precisava falar assim quantas você vai continuar quais que você vai está dando continuidade por que que você está dando continuidade por que que unidades que foram começadas há três gestões atrás não conseguem ser terminadas e assim por diante uma explicação qualitativa da política e não esse negócio numérico agora isso é útil porque se eu ficar nessa discussão numérica eu fico numa briguinha eu fiz 20 mil eu fiz 30 mil nunca ninguém fez tão pouco e essa briguinha toda não leva a nada se não a satisfazer essa espécie de discurso que é um gira em torno de si mesmo que acha que tudo está resolvido se a gente falar em números fecho parênteses por que que é tão difícil a gente fazer outra coisa do que isso porque produzir a solução para a questão habitacional da forma que eu estou dizendo significa bater de frente com os privilégios de uma sociedade que desde a colonização se estrutura por uma lógica de privilégios isso parece retórica parece retórica política discurso de campanha coisa assim mas não é porque eu não estou em nada então posso fazer isso tranquilamente não é retórica é uma coisa muito óbvia porque quando eu digo que eu vou fazer corredor de ônibus que eu vou priorizar metrô que eu vou priorizar transporte público bicicleta etc e tal eu estou enfrentando o privilégio daqueles que tem carros que são 30% da população urbana no Brasil eu estou enfrentando o privilégio ao dizer que eu vou deixar de fazer mais uma pista na Marginal Tietê que eu vou deixar de fazer mais uma ponte estalhada para levar a urbanização com qualidade junto com moradia nos bairros periféricos eu enfrento o privilégio porque eu vou ter que dizer que eu vou parar de fazer calçada pela 28ª vez nos jardins ou na Vila Madalena porque eu vou fazer saneamento eu vou fazer coisas urgentes ou pintar faixa de pedestre lá no Jardim Damasceno então fazer essa opção que eu estou falando significa fazer uma opção de política pública de inversão das prioridades de investimento que não são só na produção da unidade habitacional mas são na produção de uma cidade mais democrática enquanto as suas infraestruturas e isso significa eu encarar de frente retirada de privilégios que vai receber imediatamente uma reação muito violenta das elites dominantes e do mercado imobiliário que como diz a Hermínia se alimenta do restrito mercado dessas elites dominantes então se torna impossível eu tenho para exemplificar isso existe uma capa da revista Época feita na época que estavam se fazendo muitos corredores de ônibus na cidade de São Paulo em que tem um corredor de ônibus vazio a 23 de maio lotada de carros e a capa da revista de São Paulo diz assim por que a ideia deu errado ora a capa mostra que a ideia deu certo porque no corredor de ônibus não tem nem ônibus os caras já chegaram em casa já passou não deu nem para tirar foto do ônibus como disse um taxista uma vez reclamando uma ciclovia na Paulista ele falou isso aí não funciona olha não tem fluxo não tem ninguém e eu falei para o taxista não meu senhor tem fluxo tanto tem fluxo que não tem ninguém a pessoa já está lá no paraíso e a gente está parado aqui feito uns idiotas então a foto da revista Época mostra que o problema que a questão deu certo e que o problema é de quem está no carro que está ali parado então essa é uma ótica perversa existe uma outra capa da revista Veja de 2002 que mostra o centro colorido maravilhoso com prédios árvores e mansões e uma espécie de uma massa cinzenta de favelas que cerquem o título é o cerco da periferia e o subtítulo é dizendo assim os bairros de classe média estão sendo pressionados cercados por um cinturão de pobreza e criminalidade colocando sempre no mesmo grupo os pobres e os criminosos isso é rompimento de uma gramática perversa quando a gente vai no Rio de Janeiro e eu falo pra vocês o complexo do alemão fica onde? todo mundo vai falar o complexo do alemão é periferia agora se eu for falar da Barra da Tijuca todo mundo vai falar que é uma nova centralidade só que a Barra da Tijuca fica a 25 km do centro e o complexo do alemão fica a 8 então existe uma gramática perversa do urbano que diz que para onde vão os pobres é periferia e para onde vão os ricos é nova centralidade nós precisamos romper isso e esse é o grande dificuldade mas para fazer isso eu acho que eu vou falar então dos outros três pontos tem algumas coisas que são importantes e que eu acho que fazem parte dos desafios a serem colocados para o Ministério Público primeiro ponto a questão essencial da continuidade das políticas públicas urbanas e eu acredito que o Ministério Público tenha que ter um papel de guardião da continuidade das políticas públicas a partir do momento que o Ministério Público segundo os seus critérios não tem problema nenhum a sua discricionalidade perceber que existem políticas públicas que são corretas que elas são políticas de Estado republicanas que elas são prevendo um longo prazo e que elas são interrompidas precisa-se cobrar o porquê que elas foram interrompidas eu não quero dar exemplos aqui porque nós estamos em período pré-eleitoral e ficaria muito claro mas eu posso dar um exemplo que me diz respeito a mim porque assim esse eu acho que eu tenho legitimidade eu fiz um projeto coordenei com uma equipe sensacional com participação dos movimentos do dito que está aqui um plano municipal de habitação que visava 16 anos para a cidade de São Paulo se vocês pegarem esse plano não existe em lugar nenhum o nome nem meu nem do prefeito nem de mais ninguém está escrito prefeitura de São Paulo escritaria de habitação esse plano ele inclusive permitiria que outros partidos como o que veio depois da gente outros alinhamentos políticos pudessem usar ele como fio condutor da política ele não tem ele é absolutamente elástico para permitir os ajustes os ajustes necessários está certo? ora em mais um exemplo que não vou falar que é só o nosso nem querer achar que o nosso foi maravilhoso em mais um dos milhares de eventos parecidos no Brasil ele fica no quinto subsolo da Câmara Municipal como um projeto de lei congelado ali tem um congelador do lado do almoxarifado ele deve estar lá a pilha do que a gente mandou até hoje absolutamente ignorada agora depois vem cai prédio na área central puxa vida ali tinha elementos para uma política para a população vulnerável na área central depois vem o covid puxa vida ali tinha elementos para fazer uma série de ações que teriam amenizado a ação do covid o impacto do covid extremamente violento sobre as populações mais pobres então a questão da continuidade é fundamental porque nós não podemos isso a falta de continuidade está levando muitas pessoas dos movimentos e também da academia a dizerem que o estado tem que ser jogado fora que não serve mais para nada mas a verdade até quando a gente atravessa a rua aquela faixa aquele farol é produto da ação do estado então nós não podemos jogar fora o estado nós temos que entender que a gente precisa resgatar as políticas de estado públicas de longo prazo feitas de maneira participativa então esse é o primeiro ponto a questão da continuidade segunda questão fundamental isso o Marcos Vinicius colocou no documento dele talvez com menos ênfase do que eu vou falar aqui pela liberdade que a academia me permite precisamos aproveitá-la mas é o seguinte temos que romper este vício de achar sempre que os movimentos sociais são adversários são fora da lei são de pessoas mal intencionadas são de pessoas criminosas isto é uma regra que perpassa todo mundo todo mundo essa ideia da adversidade eu queria dizer para não ficar uma coisa acusatória que é quase que nem o racismo estrutural nem o machismo estrutural eu mesmo às vezes como secretário me vi em situações que eu não percebia que estava dentro de mim essa postura e eu acho que às vezes até gente dentro do movimento social encara as questões dessa forma existe no Brasil uma cultura de adversidade que foi criada por 500 anos e que isso de fato foi assim então é muito complicado porque na verdade nós precisamos entender que a política pública ela é feita com a parceria e a cooperação e a participação e os movimentos sociais eles têm no nome deles diz o nome movimentos sociais organizados não existe maior parceiro para se fazer política pública a médio e longo prazo do que os movimentos sociais organizados é claro é óbvio que ao se fazer isso nós vamos ter movimentos que não são aquilo vamos ter influência partidária bom mas até aí na universidade onde eu estou também tem nas empresas também tem em qualquer organização social nós temos essas essas disputas nós temos essas vicissitudes mas de uma maneira geral o movimento é parceiro eu vou dar um exemplo para vocês o dito está aqui ele vai poder comprovar quando era secretário eu verifiquei uma coisa que eu achei ruim na organização dos movimentos sociais porque eu falava assim olha até acho que conversei isso com o dito algumas vezes é o movimento o movimento social organizado ele tem uma forte composição de pessoas que vão até o movimento porque não tem mais condições de pagar aluguel isso e aquilo mas ele na verdade talvez não esteja conseguindo chegar naquelas pessoas muito excluídas muito pobres de favelas muito precárias que não tem nem capacidade nem caminhos nem condições de entrar no movimento social organizado e tanto é que no nosso plano municipal de habitação a gente propôs uma reformulação do conselho municipal de habitação para incluir um fórum de favelas vindo das ex para justamente ajudar a incluir essa população eu conversei isso quando eu entrei na secretaria olha só que interessante não passou seis, sete meses a UMM todos os movimentos de moradia vários movimentos de moradia com que a gente trabalhava começaram a fazer um trabalho intenso de esforço de ir nesses lugares mais precários e vulneráveis e começar a organizar e chamar essas pessoas eu me lembro de um pessoal que morava embaixo de um viaduto novo norte do Rodoanel lá na zona norte que acho que eram esquecidos do mundo e eu me lembro que o movimento de moradia depois dessas conversas todas montou toda uma operação e foi lá para acolher essas pessoas que nem nós na prefeitura tínhamos condições de fazer isso mostra que o movimento organizado é um parceiro agora a lógica sempre leva para dizer assim não porque existem interesses porque existe quem quer furar fila porque existe isso porque existe aquilo sempre na ideia de que a sociedade civil é adversária quer tirar vantagem etc e tal então esse é o segundo é um ponto da gente compreender que política pública mesmo por parte do Estado se faz do ponto de vista da ação cooperativa solidária e participativa e que não se pode não se pode criminalizar os movimentos e eu estou falando isso porque nós vivemos no ano passado uma situação que no meu entender é uma vergonha mundial mundial que foi a utilização explícita da lei para perseguir lideranças do movimento de moradia que a gente conhece há 20 anos que a gente sabe que tem tudo menos qualquer traço de falta de ética ou de criminalidade foram presas isso é um sinal de uma violência do Estado entendendo o Estado como um todo que vai no sentido contrário daquilo que a gente quer justamente construir que é aquele ponto número um essencial que é o rompimento desta lógica segregacionista do urbano e o último ponto para terminar é eu acho que entender que essa parceria e participação ela também se dá na relação dos governos com o Ministério Público porque sempre nós somos levados a uma situação de confrontação eu sei porque eu assumi a secretaria de adaptação e quando eu assumi a primeira coisa que me puseram na cabeça que eu morria de medo era do Ministério Público eu entrei na secretaria morrendo de medo do Ministério Público porque a a gramática do Ministério Público aquilo que me passaram como sendo a definição daquilo que é o Ministério Público era aqueles caras que vão ficar no seu pé para pegar qualquer espirro que você der torto e te azucrinar e te pôr uma improbidade na cabeça tive que fazer o diabo o que que eu fiz como eu nunca tinha sido secretário eu marquei uma reunião e foi aí que eu conheci o Marcos Vinicius e a nossa parceria ela tá vindo até hoje porque eu tô aqui se eu não tivesse tido eu não estaria aqui eu fui conversar com todos os promotores da área de habitação e urbanismo e nós tivemos uma conversa no meu segundo dia como secretário de quatro horas e meia em que nós estabelecemos claro que dentro do lugar de cada um dentro das cobranças dentro dos dos parâmetros de até cada um pode ir do que que pode cobrar deixando claro que as cobranças viriam se fossem necessárias não tem problema nenhum mas a gente estabeleceu um caminho de cooperação porque os problemas que a gente tem que enfrentar quando a gente é Estado eles não são solúveis da noite pro dia e eu vou dizer mais resolver a questão da moradia não será feito em menos de 50 anos em São Paulo e eu vou dizer mais quando alguém assume o Estado com boas intenções e eu já vou voltar a esse boas intenções ele normalmente ele é afogado e atropelado pelas demandas emergenciais que impedem que o sujeito faça política pública de Estado republicano a médio e longo prazo e nesse sentido a cooperação não só com o Ministério Público mas com a própria justiça é fundamental vou dar um exemplo eu passei um pouquinho do meu tempo já vi que falei 23 minutos mas eu estou quase acabando quando eu era secretário eu percebi sobre a questão do risco que hoje em dia um juiz Antônio Galvão fez promoveu lá no grupo de estudos dele dos juízes um documento importantíssimo pra pautar justamente tecnicamente essa questão do risco porque acontecia o que? eu tinha áreas de risco lá nos mananciais por exemplo e que de repente chegava uma ordem judicial que dizia retire-se essas 1.500 pessoas essas 1.500 casas enquanto não retirar pague-se multa diária de 10 mil reais e aí o Ministério Público vinha e falava assim não está retirando nós vamos então botar e vinha com outra parecida que o juiz ia falar a mesma coisa daí eu ia pra aquele lugar e falava assim gente mas o que a gente faz? a gente pega põe num ônibus a gente tira 1.500 famílias bota no ônibus e tira do seu local seu local de vida da sua da sua sociabilidade e leva pra onde? então é impossível e aí o que que acontece? na hora que a gente vai ver lá existia claramente uma situação que dessas 1.500 famílias estavam de fato em risco emergencial talvez umas 50 casas além delas tinha talvez umas 250 que poderiam sofrer ações qualificadas de contenção de prevenção de conscientização das famílias e que poderiam portanto ter uma uma atitude do poder público mais eficaz do que aquela do que aquela decisão de retirada e as outras todas estavam lá há 40 anos e realmente não haveria nenhuma razão pra elas serem numa mancha de pincelada determinadas como de risco e aí a ação da justiça se torna ela em si segregadora excludente porque ela se torna uma espécie de uma ação que tira os pobres de onde estão com a justificativa desvirtuada de um risco que nem é o mesmo pra todo mundo o que que eu fiz naquela época? eu fui imediatamente pedir uma reunião com os juízes e pedir pra um assessor da SEAB um funcionário lá professor da FAO excepcionalmente bom nessa área que ele produzisse um documento Ângelo Filardo pra gente poder levar os juízes e que é um documento parecido com o que hoje o doutor Antônio Galvão fez falando olha a questão do risco ela tem que ser tratada de maneira diferente isso são exemplos que eu estou dando pra dizer que a gente precisa trabalhar essas questões juntos mas aí existe uma dificuldade enorme pro Ministério Público porque o Ministério Público tem que ser capaz sozinho de fazer o discernimento porque infelizmente no Brasil nós temos de cada 10 sujeitos que entram pra assumir cargos públicos uma porcentagem considerável de pessoas que não estão lá pra fazer política pública de verdade e aí cabe ao Ministério Público ter esse filtro pra entender que tem gente lá que quer fazer essa mudança e tem gente lá que só quer fazer politicagem da nossa politiquinha de várzea que a gente está tão acostumado mas isso não pode se tornar a regra a gente tem que ver isso como aquilo que precisa ser pouco pouco transformado e uma última palavrinha pra dizer sobre a questão da continuidade a grande dificuldade de se fazer política com continuidade no Brasil é que às vezes e nessa ideia da inimizade criada com o movimento é que às vezes eu chegava com soluções incríveis pro movimento e falando assim todo professor vocês tem que entender que isso é melhor porque tal coisa não sei o que mais papapá e aí alguém virava pra mim e falava assim secretário é lindo o que você está falando mas enquanto você não tiver mais aí o que de fato aconteceu como é que a gente vai fazer a gente vai se comprometer com a sua fala cadê a política pública a longo prazo que nos garanta que a gente possa entrar nessa questão junto é muito difícil então é isso que eu tinha pra falar nesse começo ressaltando que nós temos um problema fundamental pra resolver que é o de tornar essa questão da habitação dar a ela a sua grandeza no sentido de entender que ela é complexa e que ela como disse o Marcos Vinicius ela é a garantia de todos os direitos fundamentais obrigado muito obrigado professor vou me permitir fazer um comentário o professor Marcos Vinicius já falou isso a diferença entre as ações de Estado e as ações de governo então essa falta de continuidade decorrente quer dizer cada novo governo uma nova ação e se esquece do que foi tratado na anterior e quando o senhor fala inclusive da cidade eu anotei aqui esse mercado em síntese esse mercado formal e esse mercado informal eu me lembro também de uma palestra ou de uma aula da professora Hermínia aonde ela trata com muita propriedade que a cidade em especial de São Paulo quando se fala da cidade de São Paulo não se fala da periferia não se fala do que está lá nas pontas se fala daquela região que a professora Hermínia até anotei é a São Paulo da Vejinha é aquela São Paulo ali tudo acontece só naquela região tudo e os investimentos também são só naquela região mas São Paulo é só isso será essa é uma pergunta São Paulo é muito mais do que isso eu falo na cidade de São Paulo isso aí a gente leva para o Brasil inteiro ou seja é aquilo que o senhor comentou por exemplo o alemão está a 8 km do centro mas a Vejinha se preocupa com a Barra da Tijuca ou com Copacabana então é mais ou menos isso que acontece em todo o Brasil Dito me permita a intimidade pois é tanto tempo vou passar por favor você agora nos brinde muito obrigado doutor Malaquias doutor Marcos Vinícius doutor Charrubo também que nos recebeu e a escola também superior do Ministério Público que nos recebe nessa manhã de debate de reflexão depois de ouvir também a professora Hermínia Maricato o doutor professor Marcos Teixeira e o João Ita que é o professor João Ita todos os companheiros já históricos de luta de tantas frentes que nós temos atuado ao longo dos anos como militante do movimento popular como atuante na União dos Movimentos de Moradia lá no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos acompanhando nessa situação da luta pela moradia e o doutor Malakias que a gente não via há bastante tempo a gente atuou muito como militante do movimento popular no movimento de moradia advogado popular sempre tenho buscado e temos buscado como militante do movimento popular algumas lideranças especialmente fazer esse diálogo quase que permanente com o Ministério Público dialogando sobre temas que são sensíveis em cada momento em cada conjuntura e como a gente coletivamente pode enfrentar certas situações que são dramáticas para a nossa população que já foi aqui brilhantemente narrada pelos professores que me antecederam então eu não quero nem aqui voltar muito sobre elas porque já foram tratadas com muito brilhantismo queria então agradecer esse convite em nome do movimento popular e colocar algumas questões que me preocupam nesse momento que preocupam o conjunto do movimento popular diante do drama que nós estamos vivendo que já foi aqui também já colocado seja pela população em situação de rua seja pelo intenso processo de periferização das nossas cidades o aumento da pobreza é absurdo e também associado ao desmonte brutal das políticas públicas que nós estamos assistindo no Brasil nesse momento associado à ganância dos mais ricos das nossas elites a gente viu os levantamentos da Oxfam e outros centros de pesquisa mostrando que os mais ricos ficaram mais ricos na pandemia e os mais pobres muito mais pobres essa lógica ela é uma violência de uma perversidade muito grande mostrando a incapacidade das nossas elites de dialogar com essa a gente também tem certas exceções aqui também não vamos generalizar tudo a gente viu situações mas do ponto de vista estrutural a gente precisa mudar profundamente essa lógica de apropriação da forma de apropriação das cidades na forma de discussão também das nossas comunidades e da inclusão nas nossas comunidades nos territórios a Hermínia trouxe para nós aqui a professora Hermínia trouxe para nós aqui as formas e nós temos que aprofundar as formas inclusive de controle dos territórios seja pelo próprio crime organizado como disse aqui a trouxe a Hermínia e esse tema nós precisamos debater o Rio de Janeiro inclusive os movimentos sociais no Rio de Janeiro estão um pouco à frente nós temos aqui professores já pesquisadores aprofundando também em São Paulo esse debate mas também o controle da polícia sobre os nossos territórios e a violência policial brutal mesmo durante a pandemia quando a gente teve um número vamos dizer assim um número menor de circulação nós nunca tivemos tantas mortes violentas nas nossas periferias e tanta violência policial nesse período da pandemia violência com efeito morte ou seja violência armada por parte da especialmente por parte da polícia militar que mata todos os dias das periferias a gente viu aqui conviveu e a gente quer se solidarizar também em relação ao caso da Marina que a gente colega nossa da FAUSP pesquisadora mas os nossos jovens também pretos pobres periféricos que são assassinados todos os dias pela polícia infelizmente nas nossas periferias não só a morte violenta também os esculachos por parte da polícia as revistas violentas então você convive cotidianamente com esse processo de violência e que nós precisamos discutir e aprofundar não só nas nossas cidades nas nossas grandes cidades nas nossas grandes regiões metropolitanas mas outro dia mesmo acompanhava um caso de violência policial por exemplo na cidade de Guariba no interior de São Paulo que é uma cidade com 50 40 mil habitantes no interior do do estado na região de Ribeirão Preto mostrando que esse processo de violência policial ele também vai vamos dizer assim entrando também para o interior do estado nas pequenas cidades como também cresce a população em situação de rua como cresce a situação de pobreza ou associada ao ônus excessivo do custo dos aluguéis ou pela situação mesmo de empobrecimento das nossas periferias ou por omissão do estado que não produz habitação de interesse social porque eu queria enfatizar um pouco esse debate trazer um pouco esse debate da produção habitacional porque em conjunto com claro a produção de cidades mais inclusivas de territórios inclusivos é fundamental que a gente pense porque o que mobiliza muitos movimentos populares e o movimento de moradia é de fato o processo de luta que nós fazemos pela produção habitacional então nós precisamos debater nesse momento por exemplo que o governo do estado de São Paulo em meia página de sulfite se a gente analisar lá o PL acho que é 420 o projeto de lei que agora virou lei no governo do estado em meia folha de sulfite meia folha de sulfite extinguiu não só o instituto florestal que com a Marmínia Maricato fez referência mas extinguiu autorizou a extinção é um projeto de lei extingue alguns institutos empresas mas autoriza a extinção de outros como o caso por exemplo da autorização da extinção da CDHU como é que pode num momento desse de pandemia por exemplo e alegar dentro do projeto de lei que a justificativa para a extinção da CDHU estaria para abrir a porta para ampliação com o setor privado na produção habitacional o que nós estamos assistindo aqui na cidade de São Paulo a partir dos lotes das parcerias público-privada ou o que está acontecendo com a PPP habitacional aqui no centro de São Paulo por exemplo é um descalabro é uma vergonha o que está acontecendo em relação ao que significa substituir uma política de Estado por uma ampliação com as parcerias com o setor privado na produção habitacional através das PPP quando o Estado oferece tudo o poder privado quase que não entra com nada a não ser com o lucro e com o movimento que pode levar a remoção e ao despejo de milhares de famílias como aqui a professora Hermina Maricato já fez referência em vários outros se isso acontecer por exemplo essa extensão desses processos de parceria público-privada para o interior que nós vamos assistir frente a esse momento da apresentação desse plano estratégico que é excelente eu fiquei muito emocionado de ver a apresentação das etapas pelo doutor Marcos Vinícius elogiar e aumenta a nossa esperança num momento de tanta desesperança ou seja na construção inclusive dessa agenda ou dessa nova agenda para o Estado de São Paulo a gente assiste por outro lado a despreocupação do Estado em viabilizar nesse momento parcerias que possam ser não com o setor privado claro que o setor privado é importante que o mercado pode ser importante na produção habitacional mas a agenda proposta a lógica que está sendo proposta a partir do desmonte da companhia de habitação do Estado de São Paulo é uma lógica que remove a nossa população que ataca que violenta a população mais pobre porque ela vem não só naquela lógica de não mais fazer de não colocar o Estado no centro da agenda mas trazendo o setor privado para vamos dizer assim retirar ainda mais aprofundar ainda mais a retirada de direitos das nossas populações de baixa renda da população mais pobre das populações periféricas das populações que precisam de moradia das populações que precisam ser atendidas dentro de uma agenda como disse inclusive o professor João Hítrica de continuidade não nessa lógica estanque que uma prefeitura que uma gestão faz uma política com as mãos a outra desmancha com os pés então a gente vai dentro dessa agenda a gente não consegue vamos dizer se é uma coisa meio meio louca que você não consegue inclusive se localizar dentro desses processos então acho que é fundamental que nesse momento a gente lute profundamente seja por ações iniciativas que o Ministério Público já tem feito muitas para tentar barrar os desmontes em curso para tentar barrar a agenda proposta pelas propostas de parceria público-privada inclusive que compromete já o par com orçamento dos municípios porque você vai comprometer por anos depois com um projeto que só vamos dizer assim aumenta o interesse ou seja aumenta o lucro do setor privado e não da solução não viabiliza inclusive soluções para atender a nossa população de baixa renda como também aumenta os processos de violência e de conflitos fundiários que já são muitos e tendem a aumentar então nós temos que entender essa questão dentro dessa lógica como a gente vai enfrentar os conflitos viabilizando políticas de Estado e não aliança com o setor privado que nesse momento infelizmente a gente está vendo inclusive dentro dos processos de contribuição eleitoral estamos vendo dentro das propostas de tentativa inclusive de alteração de planos diretores de leis de zoneamento sempre é uma lógica para avisar o interesse e o lucro de quem já tem muito e não de viabilizar o atendimento de quem não tem nada então essas questões que eu queria trazer preliminarmente a segunda questão que eu queria colocar é em relação dentro da lógica do projeto é fundamental quando a gente está tratando dos conflitos fundiários pensar também na lógica das ações civis públicas porque as ações civis públicas em geral elas estão associadas ao debate do risco então a gente precisa discutir e aí o professor João Ito que já trouxe e o Ministério Público e o Centro de Apoio e o Dr. Marques tem acompanhado e tem atuado de forma direta também nessas questões então é fundamental não só reconhecer o apoio que o João Ito que falou em relação a Cajufa que é o Centro de Apoio dos Juízes da Fazenda Pública mas também a atuação inclusive do Centro de Apoio do Ministério Público inclusive com a articulação com o apoio da professora Hermínia Maricato dos serviços dos laboratórios de habitação e dos laboratórios lá da USP da UFABC que tem feito esse debate já sistemático com o Ministério Público de pensar uma nova agenda em relação a questão do tratamento do risco porque é preciso junto com os laudos de risco pensar na construção de contralaudos de fornecer para as comunidades instrumento de resistência e de construção de alternativa não é possível muitas vezes remover ou por ação pelas ações civis públicas remover comunidades inteiras é possível construir outras alternativas que possam inclusive dentro da lógica de planejamento do município dentro da lógica de participação coletiva das comunidades construir outras alternativas para viabilizar e evitar processos muito pesados de remoção agora é preciso pensar também soluções porque a gente não pode conviver por exemplo com situações como a que aconteceu no Guarujá durante as chuvas agora que mais de 40 pessoas morreram com o desabamento dos morros na Baixada Santista porque não se previram soluções que pudessem mitigar risco ou buscar soluções inclusive que em casos objetivos tenha que haver inclusive remoção de famílias com solução habitacional não para colocar famílias em alojamento ou em projetos de bolsa aluguel que depois também você não constrói alternativa concreta permanente e solução habitacional claro dentro de uma situação emergencial você pode fazer essa solução mas ela não pode ser uma lógica permanente como tem acontecido em muitas cidades uma terceira questão que eu queria trazer é a relação às forças tarefas municipais especialmente das GCM das guardas municipais para fazer remoção e para fazer despejo são verdadeiros grupos paramilitares paralelos no estado para atacar as populações mais pobres então a gente tem assistido em vários municípios aqui do estado de São Paulo no interior do estado especialmente a constituição de forças tarefas aliadas ao setor privado e as prefeituras para remover a população de baixa renda então nós precisamos enfrentar esse debate para dentro desse mapeamento e desse diagnóstico georreferenciado analisar a que serviços estão as guardas municipais a guarda municipal armada para que a gente possa pensar soluções coletivas e participativas não violentas como a gente tem assistido em vários municípios aqui no interior do estado de São Paulo como Guarujá Sertãozinho Ribeirão Preto Piracicaba São Bernardo do Campo então temos vários municípios eu posso fazer trazer uma lista de municípios que a gente tem assistido essas situações de violência ou projetos de lei de municípios que impede a construção de moradia em área central ou requalificação de imóveis em área central como a cidade de Limeira que fez um projeto um decreto municipal para impedir construção ou viabilização de moradia em área central Sertãozinho se não estou enganado também fez um projeto de lei da mesma natureza então você tem vários municípios no estado de São Paulo que fazem projetos de lei ou decretos municipais para impedir a produção e a viabilização de moradia central então nós não estamos falando aqui só de viabilização daqueles instrumentos que a professora Hermínia e o professor João já fez aqui referente mas a proposição de leis para impedir a viabilização de habitação em áreas bem localizadas é um outro passo mais perverso dentro dessa lógica da exclusão das nossas da garantia do direito à moradia uma outra questão é na lógica da construção daquela cidade que a professora Hermina falou rumo aos processos de periferização dos nossos conjuntos habitacionais o professor João já fez referência também a professora Hermina dentro do processo de favelização é a agenda de construção dos condomínios fechados no interior do estado a gente analisar por exemplo a perversidade que é a construção e a viabilização desses condomínios e o que eles trazem de exclusão das nossas comunidades e a violência associada a esses processos de apropriação dos territórios seja dentro daquela lógica do intervalo territorial como a professora Hermina falou de valorização essa lógica é uma lógica toda construída dentro dos processos de ampliação das fronteiras urbanas do município para as áreas rurais e em geral a lógica da especulação imobiliária e para ganhar mais dinheiro com a especulação a gente se associa dentro dessa lógica a violenta exclusão do nosso povo mais pobre também dentro desse processo e dessa agenda e finalmente eu queria porque eu acho que todas as questões aqui elas já foram abordadas eu queria fazer referência a duas questões só em relação a nossa campanha nacional o BR Cidades as universidades aqui o LabIAB o Lab Cidade e os laboratórios das universidades eles têm participado e acompanhado a gente tinha uma proposta nacional de aprovação de um projeto de lei na Câmara Federal o PL 1975 que impediria as remoções coletivas durante a pandemia mas nós não tivemos condições políticas porque é claro com a bancada da bala bancada da bola bancada ruralista as bancadas lá no Congresso Nacional é muito difícil nesse momento aprovar um projeto de lei que impede remoções durante a pandemia mas nós tivemos assim temos assistido a falta absoluta falta de sensibilidade dos tribunais de justiça em orientar os juízes em relação a essa questão então vai ser fundamental e é fundamental que dentro desse plano e aí o procurador geral também tem um papel muito importante de fazer o diálogo permanente com o Tribunal de Justiça com as corregidorias dos tribunais no caso aqui do Estado de São Paulo com as câmaras de direito público e direito privado para que a gente possa enfrentar também junto com o debate do Executivo também fazer uma frente de diálogo com o setor judiciário porque o setor judiciário tem muito pouca sensibilidade no tratamento estou falando do sistema de justiça agora do Poder Judiciário tirando casos aqui como o caso do doutor Galvão Antônio Galvão que são exceções mas a gente tem assistido situações muito complicadas nesse momento da pandemia em outros momentos antes da pandemia também de aprovação de ações de reintegração de postes quando em ocupações muitas vezes o assentamento tem mais de 10 anos com liminares como a gente viu aqui no caso de Araras e se não fosse atuação conjunta do Ministério Público e da Defensoria Pública a gente teria visto a remoção durante a pandemia desse assentamento que é rural urbano na cidade de Araras então essa atuação articulada entre a Defensoria Pública o Ministério Público advogados populares sociedade civil organizada para a gente poder inclusive levar esse plano e essa agenda à frente vai ser cada vez mais importante e fundamental ou seja como a gente viu aqui acho que foi o Dr. Marco Teixeira que falou que é quase uma contramão a construção dessa agenda nesse momento e para avançar nessa agenda nós vamos precisar contar com outras universidades aí nós temos a Unicamp a Unesp a Federal de São Carlos outras universidades públicas que tem que entrar dentro dessa pauta e dessa agenda e desse debate é muito importante a atuação da Universidade de São Paulo aqui e outras universidades mas a gente quer ampliar esse debate com as universidades públicas do interior do Estado e também articular com os setores da sociedade civil dos movimentos sociais desde já porque se nós não fizermos isso é muito difícil implementar esse plano estratégico a considerar do que vai sair das urnas já no próximo período eleitoral ou seja a pressão sobre os executivos a pressão e a articulada com o Ministério Público sobre as câmaras municipais que nós vamos acompanhar o processo de revisão de planos diretores em muitos locais ou as situações já em curso de violência através dos processos de remoção vai ser fundamental das PPPs e tantas outras coisas que estão acontecendo é muito importante que a gente possa ampliar a parceria com os movimentos sociais organizados com a sociedade civil de uma forma mais ampla com as universidades públicas em alguma parte também laboratórios de universidades privadas como a PUC e outras universidades para a gente poder buscar também aprofundar essa articulação dessa agenda para que a gente possa levar essa brilhante iniciativa do Ministério Público do Centro de Apoio à frente porque aí acho que a gente pode em conjunto com a sociedade organizada e com os movimentos organizados avançarmos com essa pauta então acho que eram essas são essas as questões que eu queria aqui trazer para a nossa reflexão já agradecendo assim demais o convite e esse espaço de aprendizado que foi tão importante para nós aqui nessa manhã de debate e de reflexão muito obrigado pelo convite muito obrigado doutor Marco doutor Malaquias nossos companheiros de luta nessa fronteira tão dura e tão árdua que é lutar pela garantia do direito à moradia para nossas populações mais pobres baixa renda excluídas né e vamos dizer assim violentadas todos os dias nas nossas periferias ou áreas centrais que até o nosso povo também que mora nos cortiços estão nas ocupações e que precisa de tanto da atenção do sistema de justiça que está sendo dada nesse momento pelo Ministério Público muito obrigado mesmo viu doutor Marco obrigado Dito mais uma vez muito bom te ouvir você citou pontos importantes né por exemplo aqui essa lógica das desocupações nas áreas de risco que inclusive outro dia estava conversando com o Marcos Vinícius e inclusive aqui me parece que o Dr. Antônio Galvão está aqui também acompanhando parabenizando pelo evento e essa lógica de fato tem que ser revertida até que ponto a situação de risco ela é efetiva a ponto de necessidade de uma desocupação e outro ponto também que você levantou tão importante é sobre a forma como as desocupações forçadas são realizadas em especial quando tem o apoio de forças do poder público diga-se polícia militar polícia guarda civil guarda civis né metropolitanas inclusive me lembro que a a professora Raquel Roni que já trouxe já anotou para nós aqui me parece ela foi relatora das Nações Unidas que há me parece alguns regramentos se não me engano da própria da organização das Nações Unidas que disciplina a forma como essas desocupações forçadas devem ser realizadas sempre respeitando os direitos fundamentais daquela população além do problema que você lembrou aqui do nosso interior que é impedir que nas áreas centrais então olha que lógica estranha e aqui até aproveito para fazer uma pergunta já lançar uma primeira pergunta para a mesa a professora Erminia a professora João Sete e o professor Marcio também manifestar como equacionar esse problema Nós temos 400 mil imóveis vazios na região central com toda a infraestrutura e o poder público, quando vai investir dinheiro público em moradia, ele investe em imóveis, em terrenos que ficam a 30 quilômetros do centro da cidade. Então, diga-se aqui, a cidade de Tiradentes, aqui na região, depois ali no entorno do cemitério de São Luís, no Jardim Ângela, aí toda essa lógica, como se equilibra isso? Porque se nós temos imóveis, e se sabe que tem, e aí volta também o que a professora Emília lembrou, os planos diretores foram aprovados, mas só oito municípios, segundo pesquisa da professora Rosana Denaldi, aplicam, implementam o plano diretor. Como que, ou seja, aquelas políticas que vão visando, visando que a função social, que se cumpra a função social da propriedade? Então, de que forma nós vamos equacionar esse problema? Eu faço essa pergunta para a mesa. Ou seja, nós temos lá, as pessoas, como se diz, a falta de moradia continua aqui, mas as populações estão jogadas realmente para as periferias, e a periferização, como disse o dito, o espaço central lotado de infraestrutura, tem água, tem luz, tem escolas perto, tudo fácil, ele não é colocado nesse mercado, ele está excluído do mercado. Eu faço essa primeira pergunta à mesa, pedindo uma reflexão dos senhores dentro dessa temática, que está sendo, inclusive, enfrentada no projeto do Marcos Venícius, que agora está em debate também. Aproveito, antes de entrar, para agradecer a participação do doutor Paulo Afonso Garrido de Paula, da Betânia Alfonsim, Cláudia Pires, Eleusina Freitas, Leonardo Pessina, da colega Kelly Fedel, Jaqueline Marcos, quem mais? E o José Carlos de Freitas, que manda um fraternal abraço aqui para todos. Um abraço para a consciência de todos. Para o doutor Freitas, né? Por favor, professor, espaço para a pergunta à mesa. Essa lógica da ocupação, o que temos de espaço aqui nas áreas centrais e o que está sendo investido lá nas periferias, levando a população daí. Bom, você vai levar a população para longe, mas tem que levar transporte, você tem que levar escola, você tem que levar infraestrutura. Fica para a mesa, quem quiser, por favor, fique à vontade para responder. Professora Hermínia, por favor. Professora Hermínia, então, por favor. Obrigado, Marcos. Pois não. Bom, realmente, é muito rica todas as exposições, muito obrigado, Estou achando ótimo. Então, bom, primeiro, não é atualizado o dado das 400 mil, eu não me lembro se é de 2010, do IBGE, do Censo. E não, nem todos ficam na área central. O fato é que na área central fica muito, muitos imóveis vazios, centenas de milhares. Isso eu posso, afirmar, e por isso que o movimento social fala em muita gente sem casa e muita casa sem gente, que é uma hashtag, uma palavra de ordem que é muito usada. Bom, e eu acho que, além dos imóveis vazios, nas cidades de porte médio e pequeno, nós precisamos lembrar terras vazias. você tem muitas vezes, dentro do perímetro urbano, terras infraestruturadas vazias. E isso tudo, então, precisa ser aplicado à função social da propriedade, cuja regulamentação está prevista no Estatuto da Cidade, iniciar pela PELC, que é a urbanização, ocupação compulsória. Você vê, não é um instrumento muito radical. Primeiro, ele dá um tempo para o proprietário usar, alugar, vender, construir, não é? Depois, se ele não fizer nada disso, aí incide o IPTU progressivo, durante também vários anos, se não usar mesmo assim, aí desapropriação com títulos da dívida pública. Então, é como eu falei, nós temos lei, tem que aplicar lei, não é? Como lembrou Malaquias aqui, oito municípios levaram isso para frente, dos milhares de municípios brasileiros, não é? Então, é isso aí, não tem muito mais o que falar, gente. Já se discutiu muito sobre isso. Não sei se o João quer acrescentar alguma coisa, porque, só uma coisinha, quando você não usa os imóveis vazios e a cidade se amplia horizontalmente, acontece aquilo que a gente chama no urbanismo de cidade dispersa. A cidade dispersa, que é a cidade horizontalizada, com vazios e vazios que podem ser ocupados, porque vazios de preservação ambiental é preciso ficar vazio mesmo. Mas, então, essa cidade dispersa é muito cara. A cidade dispersa é insustentável do ponto de vista econômico, ambiental e social. Ela acaba sendo, você vai estender a rede de infraestrutura, o Malakia já tocou nisso, é muito caro, você tem que levar a rede escolar, a coleta do lixo, a rede de creches, etc. Então, nós temos uma involução no desenvolvimento urbano, com esse aumento da especulação fundiária, imobiliária, nas cidades de porte médio é mais fundiária. Eu sempre cito o caso de Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte, Malakia, cada cidade que eu vou, eu recebo uma aula das pessoas no local. E lá em Belo Horizonte, esses loteamentos fechados, que o Dito estava se referindo aqui, que ferem a lei do parcelamento do solo meia de 1979, 6766, eles, como eles têm dificuldade de levar os empregados domésticos no loteamento, a prefeitura de Belo Horizonte colocou um transporte gratuito que leva do ponto de ônibus até certos loteamentos fechados. Eu falei, olha a tarifa zero aí, ajudando essa ocupação do solo absurda, inclusive, porque uma das coisas em Ribeirão Preto é que uma parte dos trabalhadores vem trabalhar em São Paulo de helicóptero, não sei se vocês sabiam disso. esse é o Brasil da desigualdade mesmo. Mas vamos aplicar o Estatuto da Cidade e ele prevê participação social em todas essas iniciativas de planejamento e gestão desses instrumentos. Se o João, o João que viveu isso aí, talvez ele queira acrescentar alguma coisa. Obrigada. Posso sim. Bom, essa discussão dos prédios vazios, a gente poderia fazer um novo seminário só sobre isso. Primeiro, eu queria pedir desculpas que eu estava aqui falando, recebi um milhão de mensagens, achando que era o que eu estava falando de parabéns e tudo, e não, é porque eu vi que eu estou fazendo um jabá aqui para ver, eu queria dizer que eu não recebi nada. Tirei agora, é sinal de que eu pelo menos limpo a minha casa, minha estante de livros. mas é o seguinte, a primeira questão é sobre essa inversão dos valores, é impressionante, porque em que momento começa a questão jurídica da ilegalidade? O prédio vazio é ilegal na sua natureza, ele não cumpre a função social da propriedade, mas a gente só vai bater na ilegalidade na hora que o movimento ocupa para dizer que a ocupação é um processo de ilegalidade, mas ele era ilegal, ele tinha uma ilegalidade anterior a isso. Então, é uma boa discussão, porque eu, por exemplo, acho que existe uma questão sobre a não utilização do prédio vazio, portanto, não cumprimento da função social da propriedade. De certa forma, e nós tivemos essa discussão com o Márcio Vinícius, muitas vezes, muito interessante, que é na hora que o movimento ocupa, ele está resolvendo um problema para o proprietário, porque ele está dando uso da função social daquele prédio. E aí, a gente vai poder cobrar portanto que o prédio está vazio, ele não está mais. Então, eu acho que os movimentos organizados, eles ajudam, até mesmo porque os prédios vazios, eles são perigosos, eles ficam ali vazios, é espaço que pode ocorrer, crime, pode ocorrer, um monte de coisa, tem elevador, fosso de elevador aberto. Então, assim, quando o movimento organizado ocupa, dá uma melhoria, dá o mínimo de condições de segurança, que é o que eles sempre fazem, é até uma ajuda que ele faz para a cidade. Aí vem a segunda questão que é da mediação que eu estava falando. A prefeitura, muitas vezes, ela fica com as mãos atadas, porque esse é um embate que se dá entre o proprietário e os movimentos. E, juridicamente, a prefeitura, ela não é nem proprietária nem movimento, ela não tem o que falar, ela não tem como se interpor. Porém, o papel de mediação é gigantesco. Nós chegamos em vários momentos que a gente conseguiu trazer os proprietários para um diálogo com os movimentos que ocupavam, que resultaram na compra do prédio pelo movimento, porque os proprietários sequer estavam sabendo que isso era possível, porque existe toda aí uma indústria da advocacia em torno da reintegração de posse que meio que afasta, deixa os proprietários longe, a gente não conseguia sequer chegar neles. Então, e nesse sentido, a parceria com o Ministério Público para a gente discutir formas da gente conseguir entender quais prédios estão vazios, desde quando, há quanto tempo estavam vazios antes deles serem ocupados, que é um elemento importante para comprovar que eles estavam numa situação de ilegalidade. Essas parcerias são muito importantes. E o terceiro ponto é sobre as cidades do interior, sobre aquela minha primeira fala, sobre o quanto a gente está enfrentando privilégios, porque toda uma discussão teórica que se faz é sobre a independência relativa do Estado em relação ao econômico. É o que sustentou a regulação do capitalismo regulado do pós-guerra na Europa nos países centrais. Ou seja, o quanto o Estado consegue se confrontar, às vezes, aos interesses dominantes para o bem do conjunto da sociedade ou até mesmo para o bem do capitalismo em geral, naquele caso de lá. Aqui no Brasil, nas cidades que a gente tem em médias e pequenas pelo interior, muitas vezes os próprios prefeitos são das famílias proprietárias de terra, de 80% das terras vazias no centro. Aí o cara vai o quê? Ele vai ter uma dupla personalidade, eu, João Prefeito, vou chegar para o João sobrinho do maior dono de terra das idades e falar assim, se você não der o uso, nós vamos desapropriar para fazer habitação social. Então, aí a gente vê o tamanho do problema que a gente tem daquilo que eu falei no começo, que é uma questão de estruturar um Estado republicano e que consiga construir essa independência em relação aos interesses muito específicos de alguns setores que dominam o Estado e dominam a posse da terra e a manutenção da terra vazia. É isso, obrigado. Posso fazer um comentário? Por favor, eu queria fazer um comentário. Eu estava comentando lá tal do projeto de lei da extinção, que autorizou a extinção das companhias, do Estado e tudo mais, como da CDHU, que agora é a lei, virou lei, que é a lei 17.293, nos anexos dessa lei, porque nós estamos falando aqui de imóveis privados, o governo do Estado vai vender um monte, recebeu uma autorização para vender um monte de imóvel vazio do Estado, terra pública, que poderia estar sendo utilizada. Tem um caso, por exemplo, de um terreno na Presidente Wilson. O Presidente Wilson é cheio de ocupação, favela, é super adensada, que você poderia fazer um projeto de urbanização combinado com moradia, e o governo do Estado vai vender um terreno de quase 10 mil metros quadrados lá na Presidente Wilson. Tem um outro também na rua Vitorino de Carvalho, é um prédio, acho que é Pinheiros, essa região, é por ali, é um prédio enorme, de 6 mil metros, que o governo do Estado vai vender também, que poderia, por exemplo, nesse momento, acolher a população em situação de rua, que o professor Marco Antônio Teixeira sugeriu aqui, como é que você vende um prédio que poderia estar servindo agora para ser requalificado para atender a população em situação de rua, ou fazer locação social, e vende um prédio desse. E você vai vendo terreno no centro de Araraquara, terreno no centro de Piedade, terreno em São Joaquim da Barra, terreno, muitos terrenos, que o governo do Estado vai vender, e área pública. Então nós estamos falando de situações de terreno privado, e já esse é um dos projetos. Nós estamos acompanhando agora uma situação ali na região da Águas Espraiadas, e a professora Karina Leitão acompanha esse caso, professor Armírio, lá do caso, por exemplo, da tentativa de venda dos terrenos na região da Roberto Marinho, pelo governo do Estado. Então nós temos várias situações que o governo do Estado hoje está tentando disponibilizar ou terras vazias ou ocupadas, e a gente precisa impedir isso. E claro, combinar, falar com os prefeitos, falar, não deixa vender o terreno, tem terreno na Rua do Sacramento, no centro de Franca, que você poderia estar utilizando para fazer moradia para atender família de baixa renda, numa área central na cidade de Franca, e aí você vai construir terreno na beira, moradia depois, naqueles lugares que a professora Emira falou, lá na beira da rodovia, fora da cidade, na área rural, porque você, enquanto você poderia aproveitar um terreno público do Estado de São Paulo, então é crime que está acontecendo, é vender esses terrenos enquanto a gente poderia estar utilizando esses imóveis concretos. Já estou então conversando aqui com os promotores lá de Franca, depois podemos passar o endereço para eles, para eles já ficarem atentos e não deixar vender esses imóveis, porque nós temos, claro, tem situações que podem ser vistas, não estou aqui também generalizando tudo, mas existem muitos terrenos nesse mapeamento de imóveis do Estado que já poderiam estar sendo utilizados inclusive para o próximo prefeito para pensar alguma alternativa habitacional ou de locação social ou de lote urbanizado ou de sei lá o que para poder fazer moradia social ou para atender a população de rua. Malaquias, se você me permite, só para não deixar passar a oportunidade, que o professor João Ita colocou uma questão super importante, na verdade ele coloca para nós, para o MP, mas não posso perder a chance de ouvir o professor Marco Antônio sobre isso, porque ele humildemente fala que conhece pouco de urbanismo e tal, mas ele é um grande especialista na questão do controle do Estado, de políticas públicas, transparência administrativa, accountability, etc. Se ele poderia comentar essa questão do professor João Ita em relação à continuidade das políticas públicas, ou melhor, em relação a essa descontinuidade das políticas públicas, que de fato é um problema, muitas vezes aqui a gente cai na seara da discricionariedade administrativa em relação a questões que não são necessariamente vinculadas, às vezes isso implica inclusive prejuízo ao erário, o judiciário é muito reticente em relação a políticas públicas, principalmente quando se fala em discricionariedade administrativa, e eu gostaria um pouco de ouvi-lo sobre essa questão muito relevante levantada aqui pelo professor João. Opa, primeiro que eu estou aprendendo muito aqui, não é? Então, eu estou escutando aqui atentamente e essa questão aí colocada pelo professor João Ita, que ela era crucial, e ela se insere nesse debate teórico, que é política de Estado, que é política de governo, não é? e obviamente que olhando para o município de São Paulo, que é o nosso foco aqui, o município já perdeu muito com a vaidade, sobretudo, de mudança de governo em não apenas desmontar políticas públicas, mas muitas vezes apenas mudar de nome, para não deixar a marca com o governo anterior, tá? Como se isso, de certa forma, tirasse o mérito da política pública na sua origem, não é? Se nós pegarmos população de rua e voltarmos, por exemplo, a década de 80, o final da década de 80, quando você teve uma política de população de rua muito articulada com cooperativas, por exemplo, a Copa Mare lá, que era na região do Glicério, tá ligada aí às pastorais de igreja católica, depois, quando acaba essa gestão, você praticamente tem um abandono desse processo como um todo, não é? Depois você retoma isso mais para frente com projetos como Oficina Boracéia, que tinha uma abordagem integral da população de rua, com projetos de inclusão econômica, aí, novamente, na sucessão, você desmonta esse processo como um todo. Isso é terrível, não é? Porque, além do prejuízo financeiro que você gera, você desmonta um processo que você levou anos para construir e que, de certa forma, a desconstrução, ela gera um certo mal-estar que as pessoas envolvidas depois têm dificuldade, inclusive, para retomar. Então, esse debate, ele é crucial e ele precisa, de certa forma, ser apropriado neste limite. Existem situações que precisam ser entendidas, vamos até mudar o nome como política de cidade e não como política de governo. Isso se insere também, penso eu, até nas políticas de habitação. Quantas mudanças de orientação, de políticas de habitação, nós tivemos na medida em que se mudaram governos, em que se alteraram governos. E aqui nós estamos vendo, nesse momento, isso eu considero, inclusive, um crime, em plena pandemia, se discutirem políticas de vouchers para a educação. Ou seja, essa pandemia mostrou a importância do Estado, a importância de políticas governamentais, a importância da mobilização Estado-sociedade. E tem gente que, de alguma maneira, olha para essas questões e parece que, como a pandemia não os atingiu, quer imprimir para o mundo deles o mundo geral, como se o mundo deles, que é um mundo extremamente restrito, do ponto de vista de quem tem todas as benesses, os privilégios que a sociedade possa ter, fosse a realidade dos outros. Então, olhando aqui a pandemia, a gente olha para a área de saúde, o SUS foi, de certa forma, revitalizado, inclusive no discurso de gestores públicos que antes contribuíram até para desestruturá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a impressão que se fica é que a gente corre o risco de a pandemia passar e essa cultura anterior do Estado mínimo, do mercado, da política social como sendo algo secundário possa voltar novamente. Então, eu localizo nesse discurso da continuidade e descontinuidade de algo que é prioritário, Marcos, e pensando não apenas nos prejuízos, mas nos ganhos civilizatórios que a gente possa ter com isso. Obrigado, professor. Eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso colega Roberto Pimentel. Eu vou sintetizar. O projeto que é apresentado pelo Marcos Vinicius, antes de mais nada, ele busca promover o diálogo, ou seja, promover um consenso, isso que, inclusive, o Dito até menciona muito. E ele faz a pergunta para a professora Emina, eu abro, inclusive, a pergunta para a mesa, se vocês veem a necessidade, até porque até o professor João Sete já mencionou também a prefeitura também promovendo diálogo, também promovendo consenso em casos concretos que ele teve oportunidade quando era secretário. Então, eu queria dizer que a nossa preocupação do Ministério Público, que aí a gente ouve a academia, os professores, é da necessidade de nós nos aprimorarmos, da necessidade de nós nos capacitarmos para essa função de mediação, essa função de consertação destes problemas intrincados que dizem respeito ao uso, ocupação do solo, ao parcelamento ilegal, às ocupações decorrentes das ações possessórias. De que forma os senhores veem que o Ministério Público possa se capacitar para conversar? Porque nós somos diversos atores, a gente vai conversar com a sociedade, aqui está o Dito representando os movimentos populares, nós vamos conversar com o Poder Público, então aqui nós temos nós vamos conversar com o secretário de Estado, com o secretário municipal, nós vamos conversar com... são vários fatores econômicos que fazem, que contemplam essa atuação que o Ministério Público agora se propõe a fazer a partir desse projeto do Marcos Vinicius, então eu faço essa indagação de que forma a academia vê que o Ministério Público possa se capacitar para essa função. O professor João Sete, ele, inclusive, nos dá uma responsabilidade enorme quando ele aponta que o Ministério Público pode discricionariamente indicar programas que foram abandonados de gestões anteriores e que devam ter continuidade. Então, para tudo isso, vai exigir do Ministério Público um olhar diferenciado àquilo que eu falei, à empatia com a questão, de que forma, então, a academia vê a possibilidade do que o Ministério Público deve fazer para atingir esses objetivos. Pois não. Bom, eu, quando converso com os meus amigos do Ministério Público, amigos e amigas, eu sempre lembro que vocês têm uma tarefa que não é simples, não é? Por quê? O doutor Yuri estava me lembrando recentemente que se vocês recebem um laudo de risco, como é que vocês vão não recomendar que as pessoas sejam retiradas do risco? Não é isso? Porque vocês podem ser responsabilizados se acontece alguma coisa. e, ao mesmo tempo, o laudo de risco, ele nem sempre é muito detalhado, como o João explicou aqui. Então, eu posso questionar o laudo de risco, mas, ao mesmo tempo, eu preciso de uma, de alguns elementos que me dêem uma segurança maior sobre o que fazer, se eu sou, se eu estou aí no papel de vocês, não é? Então, como é que eu acho que nós podemos resolver isso? Quer dizer, como é que o Ministério Público pode ser mais assessorado e que, de forma que ele dê mais certeza de tomar algumas medidas, não é? Já que ele tem tanto poder, não é? nós andamos conversando sobre convênios com as universidades. É muito importante para o Ministério Público e para as universidades, viu, gente? Porque as universidades, elas, frequentemente, você pode ter um ensino que raramente é confrontado com a realidade, com conflitos, com decisões que você tem que tomar. Então, para a universidade, essas parcerias com o Ministério Público serão muito boas e a universidade pode prover assistência técnica, por exemplo, não é? Então, eu considero essa parceria fundamental para o avanço civilizatório no Brasil, que as universidades se defrontem com questões momentosas, complexas, difíceis para a intervenção e o Ministério Público possa também, eu vou usar uma palavra que o Sérgio Buarque de Holanda usa, menos livresca, uma atitude menos baseada no papel e mais baseada na realidade. Eu acho que nós todos, profissionais e com formação universitária, até pós-universitária, no Brasil, precisamos de maior engajamento na realidade brasileira, porque, de fato, ela é bastante desconhecida, não é? Eu vou deixar aqui, não, não vou fazer a crítica em uma área do conhecimento, que é muito livresca, senão eu posso também ofender pessoas, mas, mas é toda, todos nós somos, né? Bom, então, essas parcerias que estão avançando na discussão dos laudos sobre risco que o João colocou aí são muito importantes, essas parcerias entre o setor de pesquisa e de proposta na universidade em relação com o Ministério Público são muito importantes. Eu acho, quando você falou, Malaquias, de capacitação do Ministério Público e essa pessoa que está perguntando, que qualquer universidade no Brasil fica honrada de fazer capacitação com o Ministério Público, a gente sabe o quanto isso é importante e o Ministério Público também trazer todas essas, eu imagino, o número de processos complexos e difíceis que chegam na mão de vocês. Eu imagino, sobre propriedade, sobre despejo, sobre risco, sobre ocupação de áreas de proteção ambiental, porque toda a nossa realidade está envolvida com esses problemas. Então, vocês fiquem sabendo que é muito interessante vocês pegarem pessoas com conhecimento técnico, teórico, acadêmico, mas também com alguma vivência em governos, como é que chama assistência técnica, não é, política de extensão universitária, que é uma coisa pela qual nós estamos nos batendo muito, que o ensino universitário seja levado a resolver problemas da realidade. Os advogados sempre tiveram aquele, como é que chama, aqueles escritórios de prestação de serviço que sempre foram muito interessantes na formação dos profissionais. Eu acho que as universidades estão abertas para, e honradas de participar da capacitação do Ministério Público. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Olha, o número de perguntas é grande, mas infelizmente não poderemos, não há tempo para respondermos todas elas dado o avançado da hora. Eu agradeço, é uma honra, me permita, a escola me autoriza a fazer o encerramento do evento, e é uma honra para o Ministério Público ter todos os senhores aqui, senhores e a senhora professora conosco. Hermínia é sempre presente, sempre compartilhando conosco seus conhecimentos, professor João Sete também, sempre conosco, e professor Marco Antônio também, muito obrigado pela presença, por compartilhar esse olhar da população de rua, muito importante, que nós temos que ter, sim, esse olhar especial para essa população, que totalmente desassistida de moradia, de serviços, de cidadania, na verdade, né? E o Dito, o Benedito, agradecer a sua participação, Dito, sempre importante, conosco, junto lá com Gaspar Garcia, que já, vamos dizer, a promotoria, felizmente, continua aberta na pessoa do Marcos Vinícius para os movimentos populares, o Ministério Público é uma instituição de todos, a gente ouve a todos, e isso é muito importante, essa escuta, eu tenho, depois que eu cheguei no centro de apoio, eu aprendo muito com os colegas assessores que esse processo de escuta, nós temos que, hoje, mais do que nunca, eu tenho que aprender a ouvir, e isso é importante chamar a academia, chamar os professores, mais uma vez, eu estou tão atento a professora Emine, pela última vez, vou mencionar uma entrevista que a senhora deu, a senhora mencionou o seguinte, não adianta nada você falar se ninguém escuta o que você fala, é verdade, você esteve no Canadá, num congresso no Canadá, e eu assisti uma entrevista sua, e eu me lembro muito bem, não adianta você falar se ninguém escuta, então o Ministério Público está aqui para isso, para ser a voz daqueles, aqui o Marcos, melhor do que eu, pode dizer com esse projeto que ele apresenta, para ser a voz daqueles que falam, 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 os movimentos populares falam, falam, ninguém ouve, tá bom, então eu vou no Ministério Público, se o Ministério Público falar, alguém vai ouvir, acredito que seja mais ou menos isso, não é verdade? Então é isso, Marcos, parabéns pelo projeto, não preciso nem falar, Marcos é meu amigo, como se diz, entusiasmado também pelo projeto, assim como todos os professores, é uma honra ter eles na nossa casa, muito obrigado, e prosseguimos, vamos prosseguir, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.